Você vai ver no ICL Notícias de hoje. Arapa um gaja em militar. Exército comprou maleta espiã durante intervenção no Rio de Janeiro, comandada por general Braga Neto. Não existe subordinação nas forças armadas. Arthur Lira vai ao ataque. Presidente da Câmara quer limitar ações contra deputados e senadores no STF. Não subestimem os membros do parlamento e dessa legislatura. Vacina antigolpe. Parlamentares progressistas vão aos Estados Unidos para denunciar extremismo no Brasil. Defendendo em vários momentos ações da ditadura militar. Terra da liberdade para quem? Passa de novecentos o número de pessoas detidas em universidades norte-americanas em protestos contra o massacre em Gaza. O ICL Notícias, primeira edição, está no ar. Olá, salve, salve, bom dia. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao ICL Notícias desta segunda-feira, 29 de abril de 2024. Vamos juntos nesta manhã. Você que está conosco na TVT, canal aberto, 44.1. Salve especial para quem nos ouve agora na rádio Brasil atual. Você aí da TV Kiri Morena, grande Salvador, venha junto conosco e quem nos ouve aqui também na região metropolitana de São Paulo, na rádio Heliópolis FM, pelo 87.5. Bora juntos começar essa semana. William De Luca, bom dia para você, para o Brasil e para os nossos amigos que nos acompanham nesse mundão de meu Deus. Bom dia, Vivian, bom dia, Edu, bom dia você que está assistindo o programa do Brasil, do mundo, como a Vivian disse para a gente. Pelotas do Rio Grande do Sul, Corbelia no Paraná, Goiás, Goiás, não é Goiânia, Cidade de Goiás, Laranjal Paulista, Luiz Correia, Piauí, Nova Friburgo, Rio de Janeiro, Campina Grande na Paraíba. Vamos acompanhar os temas que a gente trouxe na nossa escalada no começo do programa e vamos falar bastante sobre os Estados Unidos, a democracia americana que mata homens pretos sufocados com o joelho na frente de câmeras, que bane redes sociais e que proíbe alguns protestos. Protestos de nazista, está liberado. Protestos de racista, está liberado. Protestos para falar sobre o genocídio promovido por Israel em Gaza, já não pode. Então vamos falar bastante também sobre essa democracia mais ou menos dos Estados Unidos. Antes da gente entrar nesses temas, eu quero te perguntar o que você fez ontem. Como é que fez seu domingo? Eu fui no chá de bebê da minha cunhada ontem. Beijo para a minha cunhada, para a esposa dela. Foi o que eu fiz ontem. Ele foi no chá de bebê, eu fui numa competição de skate. Vamos perguntar para o Eduardo Moreira o que ele fez ontem, Edu? Bom dia para você. Aí a gente vai ver a diferença. Quem segue no Instagram já viu o spoiler. O que você fez ontem? Bom dia, bom dia William, bom dia Vivi, bom dia meus amigos, minhas amigas. Ontem eu voltei às competições, depois de quase 20 anos. Ah, não, vocês não fizeram isso. Fizeram. Opa! Sempre que a gente tem o Aquaman com a gente, que é isso. Olha lá, gente. Na raia do meio. Na raia 4. 4 de bermuda vermelha. Lá vai ele. Atenção. Renato Paulo. Oi! É, vocês são doidos. Estratégicamente de bermuda vermelha, né? É, não é por nada não que ele escolheu essa coisa. Cara, pior que era a única bermuda que tinha, a única cor que tinha dessa bermuda, né? Que é a bermuda boa para competir. Eu não competia há 17 anos. Eu me entrei numa de que tinha que competir para esfriar a minha cabeça. E aí treinei um mês, cara. Putz, fiz uma prova espetacular ontem. Eu fiquei muito feliz. Meus filhos nunca tinham visto. Feitas pelos filhos, inclusive. Meus filhos nunca tinham visto o pai competir. Eles ficaram amarradões. Olha aí, pô. Dedico aos três aí. Fiquei em quarto no geral, ganhei minha série e, pô, fiquei numa emoção que há muito tempo eu não tenho. Muito tempo eu não tenho série. A emoção de ver os filhos torcendo para você e vibrando é indescritível. Fiquei indescritível. Fiquei muito, muito, muito feliz. E ontem foi um dos dias mais felizes da minha vida, de verdade. Parabéns, Edu. A galera aqui de casa não sabe que a gente estava acompanhando a preparação do Edu. Ele comentou dessa prova com a gente. O cara é realmente obstinado. E a gente estava aqui numa expectativa também para saber como é que ia ser essa prova. E a gente está, o time todo, muito orgulhoso de você, viu? Parabéns. Eu queria agradecer a todos. Especialmente a Elga, que mandou uma mensagem linda para mim. Antes da prova, eu estava muito nervoso. Eu fiquei nervoso. E a Elga mandou uma mensagem para mim linda. E agradecer. São centenas de nadadores, mais de 20 recordes sul-americanos, brasileiros. Paulinho é uma das provas mais duras que tem no ano. E, pô, agradecer a todo mundo que me recebeu super bem. Eu acho que eu era o único nadador sem clube. O único nadador sem clube do campeonato. E eu fui mega bem recebido. E esporte é vida, né? Eu acho que esporte é vida. A gente tinha que ter uma sociedade que valorizasse mais o esporte, que olhasse mais para os atletas. Você quer ver? Eu estive em Cuba agora, né? A maneira como Cuba trata o esporte é maravilhosa. É maravilhosa, né? Eu estudei nos Estados Unidos também. Para não falar que só falo mal também dos Estados Unidos. A maneira como os Estados Unidos valorizam o esporte universitário também é espetacular. A gente tinha que valorizar. A gente tinha que valorizar o esporte. E agradecer todas as mensagens, os comentários que eu recebi ontem nas redes sociais. E, pô, foi maravilhoso. Eu estou nas nuvens. Estou nas nuvens. Um dos dias mais felizes da minha vida ontem. Eu ainda estou de ressaca dessa felicidade. Merecido. E obrigada por compartilhar com a gente esse momento. Vamos lá para o slnoticias.com.br. A gente tem como destaque principal aqui, olha aí, políticos brasileiros vão aos Estados Unidos para a criação de frente mundial pela democracia. Parlamentares brasileiros pretendem tratar sobre a importância do Brasil como laboratório do extremismo de direita internacional. Vou passar para vocês aqui quem é que vai para essa frente nos Estados Unidos. Então, estão no grupo o senador Elisiane Gama, o senador Humberto Costa, os deputados Rogério Corrêa, Rafael Brito, a Jandira Feghali, também o pastor Henrique. Esta viagem tem por objetivo iniciar uma articulação mais orgânica entre forças e representações políticas que concordam em fazer o contraponto à articulação da extrema direita em nome dos valores democráticos. Aqui, aspas, rapidinho, só a gente de mais um trecho da fala da Jandira sobre o objetivo da viagem. Então, ela fala assim, nos Estados Unidos e no Brasil houve duas CPIs para apurar as tentativas de golpe, tanto no Capitólio, em 6 de janeiro, que nos convida, quanto a que investigou o 8 de janeiro. Vamos começar por esse encontro. Então, a gente vai acompanhar. A Juliana Dalpiva vem para falar mais desse encontro durante o programa de hoje com a gente. O César Calejão também. Então, vamos acompanhar. A gente tem mais aqui na nossa home. Vamos começar. Aqui, onde a gente vai agora, aqui, vamos falar da CGU, aponta benefício ilegal a ministro de Lula e desvio em obras da Codevasf. A gente está falando do Gesselino Filho, mas esse tema eu vou deixar já já para o Edu trazer para a gente aqui no programa de hoje ainda. A gente vai mergulhar mais nesse tema. E a Juliana Dalpiva, gente, ali no nosso quarto destaque, do lado direito, procurador cobra que o governo também tenha compromisso em reparação à escravidão. E tem mais também, mais detalhes que a gente traz de outras notícias apuradas pela Juliana Dalpiva também. Acho que a minha home mudou um pouquinho antes de eu entrar. Mas, enfim, a gente traz mais detalhes importantes com a Juliana e com o grande elenco no programa de hoje. Mas vamos começar, né, Edu, falando um pouquinho também sobre a comunicação. No governo Lula, né, deu uma melhorada? Eu acho que melhorou bastante, sabia? Eu acho que, sei lá, de um mês para... Para dizer a data exata, eu acho que o fundo do poço, para mim, o fundo do poço, foi quando saíram aquelas últimas pesquisas mostrando a piora da avaliação do governo. E aí todo mundo começou a criticar a história da comunicação do governo. E aí, de repente, no dia seguinte, aparece um post do nada, do Lula correndo. E aí esse post do Lula correndo... É, esse post... E nada contra o post, mas ficou uma coisa... Tipo, aquele amadorismo maluco, porque foi esse... Aí todos os ministros postaram ao mesmo tempo. Aí cada um fez um texto como se fosse para ser um texto informal, assim, mas todo ensaiado, combinado. Cara, ficou uma coisa que mostrou meio que desespero naquela de, tipo assim, ó... Gente, eu tive uma ideia, como se tivesse uma reunião do desespero... Eu tive uma ideia, amanhã vamos postar um post do Lula correndo, mas todo mundo posta, hein? E olha só, cada um escreve, você vai escrever isso... Eu falei, meu Deus, cara, como é que os caras... Aí o que aconteceu? Ali, eu acho que a galera se deu conta e, cara, começou a... Porque tem um monte de coisa legal para mostrar desse governo. Tem um monte de coisa que, obviamente, a gente critica, por causa dessa necessidade de articular com o Centrão, por causa desse poder maluco que o Lira tem, por causa de, enfim, desses avanços que o governo tem que ter passando leis sem ter maioria no Congresso. Pelo contrário, ali, a gente fica falando que tem cento e poucos deputados, mas não tem cento e poucos deputados, tem sessenta e poucos deputados com quem ele pode contar de verdade. Então é difícil, é claro que é difícil. Mas ali eu acho que a galera se deu conta e falou o seguinte, Cara, não, a gente tem aqui números, inflação diminuindo para caramba, a gente tem o crescimento esse ano novamente, a expectativa está sendo revisada para cima todos os meses, a questão da fome é uma questão que realmente foi majorada durante o governo Bolsonaro e agora ela está sendo minorada e eu acho que começou a ter mais... A galera se deu conta mesmo, sabe? Está mais profissional o negócio, está mais estratégico o negócio. A impressão que dava antes é que tinha um ou dois ou uma ou duas palpiteiros e palpiteiras ali próximo do presidente que queriam ficar falando, faz isso, faz aquilo, como se estivessem brincando de rede social. E não é brincar de rede social, porque, volto a dizer, o outro lado é muito organizado. O outro lado é muito organizado. Isso não é área de palpite. E vou falar mais uma vez, que eu já falei algumas vezes aqui, e sem querer tirar toda a responsabilidade, mas eu não estou falando do ministro Pimenta. Comunicação é muito mais do que a SECOM, que é outro erro que a galera comete. Porque sempre quando falam isso, ah, porque o Pimenta... Gente, obviamente, o Pimenta tem sua parcela de participação nesse negócio, mas é muito mais. E a impressão que a gente tinha é que tinha muita gente de áreas próximas ou próximas do Lula e do governo ali, opinando sem entender nada do assunto. Porque tem aquela história de que, de médico e de arquiteto, todo mundo acha que é, né? Já percebeu? Todo mundo acha que é arquiteto. A Fernanda, minha ex-esposa, ela é arquiteta, né? Aliás, uma ótima arquiteta. E ela ficava assim, ela falava, cara, eu chegava nos lugares, aí tinha que fazer uma decoração, alguma coisa. A pessoa falou, não, não, eu estou achando... Ficava parecendo que eu tinha estudado cinco anos da minha vida para nada. Médico, mesma coisa. O cara estuda nove anos, aí chega o cara e fala, não, 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 isso aqui tu põe três negocinhas aqui, o que funciona é isso, né? E hoje em dia, comunicação, tem muita gente que acha que é isso mesmo, acha que é ter bom senso. Tem o engenheiro de obra pronta também, né? E o governo estava... É isso, o engenheiro de obra pronta. Mas o governo estava um desastre, mal assessorado, mal aconselhado. E eu acho que aquele choque de realidade, que teve para mim o seu pior momento, nessa... Ah, mas a corrida teve um monte de like. Essa é a mesma galera que acha que comunicação é ter like. Não é ter like. Ah, porque viralizou é ter view. Não é ter view. Comunicação é... O que você quer comunicar? Que sentimento você quer gerar nas pessoas? Você está construindo uma comunidade ou está construindo só uma claque? Será que o que você chama de povo é povo ou é militância? Você está falando com o povo ou está falando com a militância? Então, a estratégia, a estratégia do governo mudou e mudou para melhor. Então, eu estou aqui hoje para começar o nosso Abre, elogiando, elogiando a mudança. E eu acho que as próximas pesquisas vão começar já a refletir isso. Ei, Rio de Janeiro! Vamos falar do Rio de Janeiro? Não é do show da Madonna, né? Não, é... Não é de coisa boa. Não, vai no show? Não, eu vou não. Vamos falar do Rio. E só fazer um comentário que eu acho legal quando o pessoal fala Ah, mas eu gostei do vídeo do Lula. Eu também. Achei mó barato o Lula. Eu achei simpático o negócio. Mas não é isso. Comunicação não é isso, gente. Comunicação não é isso, entendeu? Comunicação é, novamente, é o que você quer produzir de reação nas pessoas. E o outro lado sabe fazer isso muito bem. Sabe fazer isso muito bem. Tanto é que se fosse só um vídeo bonitinho, o vídeo do Bolsonaro fazendo a flexão com o pescoço, tinha sido um desastre. Até foi um desastre, mas bem, vamos lá. Rio de Janeiro. Vamos falar de Rio de Janeiro. Mais uma daquelas notícias que não podem ficar perdidas no final de semana. Só para mostrar, e eu vou passar bem rapidinho nela, porque é uma coisa local, mas, enfim, não dá. A gente fica dando as notícias do Rio de Janeiro. Ah, a milícia tomou conta de tudo do Rio de Janeiro. Ah, os índices de não sei o quê pioram no Rio de Janeiro. Ah, olha só, o candidato aqui está com uma percentual de votos enorme no Rio de Janeiro. Como é que as coisas acontecem assim no Rio de Janeiro? Ah, o chefe do jogo do bicho lá no Rio de Janeiro conseguiu tirar a tornozeleira. O cara está com o poder espalhado no Brasil inteiro. Olha essa notícia. Mais uma do Rio de Janeiro. É bobeira, mas olha só. Câmara do Rio, mais uma vez, condecora empresário preso por fraude na pandemia. O cara foi preso por fraude no Rio de Janeiro e a Câmara do Rio condecorou. Você lembra do Adriano da Nóbrega? Quem é que condecorou ele mesmo? Flavinho, Flavinho desmaia. Ah, foi a família Bolsonaro, né, cara? Foi a família Bolsonaro. Seguimos. Tudo no Rio de Janeiro segue como era antes. Então, veja. A Câmara do Rio de Janeiro aprovou nesta quinta-feira a concessão da medalha Pedro Ernesto, que é a medalha mais importante, para o empresário e ex-vereador Davi Perini Vermelho, que foi preso em 2020 por suposta fraude na venda de respiradores, que é o pior tipo de fraude, para mim, que pode ter, irmão. É no meio da pandemia, se beneficiar da galera que está morrendo e teve muita gente nessa pandemia que ganhou muito dinheiro em cima dessa tragédia que matou quase um milhão de pessoas no Brasil. Trata-se da comenda mais importante do Rio de Janeiro, que eu comentei. Agora põe um trechinho. Quem deu? Quem deu a comenda? Dono de uma empresa que vendeu respiradores durante a pandemia, Vermelho foi acusado na Justiça de ter superfaturado 33 milhões de reais na venda dos aparelhos. Quem apresentou a proposta para a concessão foi Marco Brás. Quem lembra quem é Marco Brás? Quem é que gosta de morder virilha aí? Tem alguém que gosta de morder virilha? Não é o horário que eu posso falar sobre esse assunto ainda, eu vou ficar quieto. Esse cara é o dirigente do Flamengo, ele é o dirigente... Eu não falei besteira para o horário não, ele fez isso mesmo, tá? Ele fez isso. É o dirigente do Flamengo, completamente desregulado. Adivinha qual partido que ele é? Um doce para quem adivinhar de qual partido o cara que no meio de um shopping center, porque foi criticado por um cara, que é dirigente de clube de futebol. O cara não quer ser criticado mesmo, vai trabalhar em qualquer outra coisa, né? O cara foi criticado ali por um cara, e não foi um cara que foi para cima, não, foi criticado. Ele foi para cima do cara, saiu na mão com o cara, e ele cheio de segurança, é a bola de sair na mão, né? Cheio de segurança. E aí o golpe que ele foi dar, não foi um armlock, né? O cara, cadê o armlock, cadê o triângulo, né? O cara meteu o matalhão, não, não, não. O que que deu? Cadê a chave de virilha? Como é que é a chave de virilha? O cara meteu o dente na virilha do outro cara. Eu nunca fiz luta a vida inteira. Nunca imaginei alguém com vontade, porque morder braço, morder orelha, o Tyson morder orelha. Esse é o cara que mordeu a virilha do torcedor, que não aconteceu nada. Continua no Flamengo, continua vereador, continua tudo. E ele condecorou, condecorou o cara que está acusado de fraude. E aí vamos sempre lembrar, o Partido PL, o Partido Liberal, o Partido de Jair Bolsonaro, o Partido de Valdemar da Costa Neto. Esse cara que... Não sei como é que anda livre por aí, irmão. Como é que um cara desse pode andar livre por aí? Mas vamos lá, vamos lá que a gente tem mais notícias para dar. E não pode falar até meio errado, meio dúbio, porque é mais e mais, né? Mais notícias e mais notícias. Vamos falar da maleta espiã agora, né? Vamos falar da maleta espiã. Eu vi que o nosso querido Demore, né? Falou isso já para as milhares de pessoas que assistiram Desperta, mas só porque isso é um tema que eu tenho certeza que interessa muito o Demore e me interessa também porque eu estou nessa galera, né? Eu era um dos caras monitorados pelo governo Bolsonaro. Eu estava na lista dos detratores da República. Eu era o detrator número cinco. Sempre lembrando que nosso querido decano Gessé Souza era o número um, né? Então era o detrator número um. E descobrimos que o Exército Brasileiro, pode botar aqui na tela, comprou uma maleta espiã que grava ligações e ativa o microfone celular para você poder ficar monitorando o que está sendo falado ali. Governo Bolsonaro monitorou jornalistas, políticos e até ministros do Supremo Tribunal Federal. Vamos lá, vamos partir de um ponto que é importante. Ninguém está falando aqui ninguém está falando aqui que polícia, exército não devem estar bem equipados. Isso é um ponto importante e que a esquerda tem que falar. Senão fica parecendo que a esquerda não quer tecnologia, que o campo progressista não quer tecnologia. E claro que a gente quer tecnologia. Claro que a gente quer ter acesso aos aparelhos de inteligência mais sofisticados. A grande verdade é que o mundo, e é um mundo capitalista, é um mundo onde a gente vive na guerra. A gente vive na guerra. O Hobbes falava que Hobbes não é a Hobbes, a gente está falando do pensador Hobbes. Ele falava o seguinte, que o contrato social foi feito para garantir a paz. Ele não foi feito para garantir a paz, ele foi feito para regular a guerra. A gente vive dentro de uma guerra. É uma guerra de todos contra todos. os mais fracos, que são os mais ricos, com todo o poder do Estado para protegê-los. Então a lei é feita para proteger os mais ricos. As forças policiais são feitas para proteger o patrimônio e o status dos mais ricos. E os mais pobres, que são os mais fortes, tanto são os mais fortes que são os que conseguem acordar às quatro da manhã, dormir às dez da noite e construir toda a riqueza que depois é acumulada pelos mais ricos, sendo atacados por essa força legal, que é colocada em tese para garantir a paz, que não é para garantir a paz, é para regular a guerra e deixar que a guerra se mantenha sendo covarde e desigual. Mas, dado que a gente vive numa guerra de todos contra todos, você tem que estar equipado para essa guerra, que é uma guerra também de países contra países, enfim, de grupos contra grupos, e não dá para ser abrir mão do que tem de tecnologia, do que tem de arma, do que tem de... Pô, eu sou um pacifista, gostaria de viver num mundo de paz, etc. Mas não é assim que funciona. Você tem que ter exército, você tem que ter polícia, não dá para chegar... Eu, país, Brasil, de dimensões continentais, uma das maiores fronteiras do mundo, vamos abrir mão de ter força armada. Não dá para ter isso. Agora, o que a gente tem que ter é o seguinte, vamos ter acesso a melhor tecnologia, vamos ter... Agora, tem que ter uma utilidade, tem que ter uma razão, tem que ter uma explicação para cada uma das coisas que você tem. É para quê? É para monitorar as fronteiras, entendeu? É para monitorar o abuso dos Estados Unidos querendo vir aqui e mexer nas nossas coisas? É para monitorar o que o Elon Musk está fazendo? É para monitorar quem foi comprado pelas Big Techs para tentar derrubar o PL, o projeto de lei que regulava as Big Techs? Ou não? Ou a gente está comprando equipamento, está gastando dinheiro para poder minar a democracia, para poder censurar as pessoas, para poder pegar e amedrontar aqueles que querem combater as injustiças no Brasil ou denunciar as injustiças no Brasil? Essa que é a pergunta. Não é contra a tecnologia. Não é contra armas que sejam necessárias para poder lutar essa guerra. E aí, essa maleta, pode passar aqui o trechinho, porque tem exatamente esse ponto aqui. Essa arma que se chama GI-2 foi comprada pelo Exército durante a intervenção federal no Rio de Janeiro no final de 2018, comandada pelo Braga Neto. Aliás, tem que ver, porque um monte de coisa que foi comprada lá no Rio de Janeiro tem suspeita de superfaturamento. Você sabe, o negócio dos coletes, dos blindados, um monte, um monte. Então tem que ver se esse negócio também não é superfaturado. Mas vamos lá. o depoimento da Polícia Federal que foi feito pelo vendedor da Verinte, Caio Santos Cruz, é que trouxe essa informação. E ele disse que o Exército comprou no mesmo pacote dos sistemas First Mile, que é aquele negócio de poder ver os celulares todos e entrar na vida dos outros, espionar, Web Alert e Face Detect. E o custo disso tudo foi 56 milhões de reais. Aí perguntaram para o Exército, legal, mas a gente está sabendo que vocês monitoraram um monte de gente. Não é isso que a gente sabe hoje? Aquela investigação da BIM Paralela, a investigação do Paulo Guedes que tinha os monitorados, os detratores. Explica para a gente, então, por que o Exército estava com ele? Qual era a ameaça que o Exército estava vendo? Para onde é que o Exército estava apontando essas antenas? Quem foi monitorado? Aí põe aqui. É óbvio que ele deu a resposta de praxe. O Exército afirmou em nota que a legislação brasileira impede de comentar assuntos de inteligência. Procurar da BIM disse que a informação é sigilosa para preservar capacidades operacionais. Enfim, aí que entra a imprensa, eu acho. Em algum momento esse negócio vai vazar. E aí, eles vão ter sempre essa resposta na manga, que é a resposta que eles já põem na manga antes. Mas em algum momento esse negócio vai vazar e a gente vai saber se realmente foram os bandidos, os vilões, os perigosos, ameaçadores da democracia, da paz, da ordem brasileira que foram monitorados ou se foram jornalistas, ou se foram ativistas, ou se foram lideranças populares e comunitárias que foram monitoradas. Ou políticos de partidos de esquerda. bem, eu tenho o meu palpite, mas vamos esperar o desenrolar dos fatos. Até avisar a nossa comunidade que a Juliana Adalpiva chega logo mais aqui no programa de hoje também para a gente mergulhar mais nesse tema que o Edu já adiantou para a gente dessa maleta secreta. Vamos tentar entender quem é que está nessa lista, Boa Edu. Vamos lá, e tem mais uma notícia do nosso velho conhecido, nosso velho conhecido, Juscelino Filho. Pois é, tem que não aparecer aqui, né? Ele está sumido. Você vê, né, cara? Mas a gente não esquece, não. No ICL, esses caras devem, eles devem ir dormir falando assim, não, não, esperam as duas semanas que passa, né? Daqui as duas semanas eles param de falar da gente. Irmão, enquanto o negócio não for corrigido, a gente não vai parar. A gente não vai parar, né? A gente tem que ser o pior pesadelo do Lira, do Juscelino Filho, a gente tem que ser o pior pesadelo dos caras que estão querendo fazer a máfia das apostas no Brasil. Aliás, isso merecia um documentário, hein? Só falar uma novidade para vocês. A gente está produzindo aqui no ICL seis documentários. Estamos produzindo atualmente seis documentários. E vocês não têm ideia das bombas que são os documentários, tá? Mas, enfim, voltando ao nosso modo irônico, hashtag modo irônico, Juscelino Filho, uma coisa é achar que a gente tem implicância. A outra coisa é a gente pegar e se debruçar sobre os fatos que cada vez vão sendo mais, assim, diretos e nítidos, apontando para o que realmente aconteceu. E, dessa vez, foi a Controladoria Geral da União, a CGU, que emitiu um relatório, aqui, matéria da Folha, está no nosso portal, tinha acabado de entrar quando a Vivi mostrou aqui. Então, a Folha trouxe essa matéria, mostrou o seguinte, que o relatório da Controladoria Geral da União, não é do ICL, o relatório, tá? Apontou benefício ilegal ao ministro de Lula e desvio em obra da Codevasp. Vamos ler aqui. Segundo o órgão, Juscelino Filho indicou emenda, quando deputado, para pavimentação de estrada que beneficia sua família. Defesa afirma que via conecta 11 povoados. Qualquer via conecta a gente, né? Opa! Qualquer... Tu conhece uma via que não conecta ninguém a ninguém? Só uma pessoa? Não. Aí o cara... Olha o que o relatório da CGU fala. Pode botar o trechinho aqui. A CGU, Controladoria Geral da União, afirma em relatório que a pavimentação de 80% de uma estrada bancada com dinheiro de emenda do deputado do Juscelino Filho, do Juscelino Filho, do União Brasil, do Maranhão, beneficiaria somente... Isso é o relatório da CGU, não a opinião do Eduardo, tá? Beneficiaria somente propriedades do atual ministro das Comunicações e de seus familiares. A manifestação é da CGU, a qual a Folha teve acesso e é do início de março e reforça a susfeita investigada pela Polícia Federal. Então, agora, a gente já tem Polícia Federal mais Controladoria Geral da União. Juscelino Filho, que é o mesmo que viajou para São Paulo com verba pública para ver leilão de cavalo, que é o mesmo que gastou diárias e depois disso que foi um problema do sistema que devolveu as diárias. É importante a gente ir lembrando as coisas todas, né? Ele atualmente é investigado pela Polícia Federal por suspeita de integrar uma organização criminosa envolvida em desvios de dinheiro em obras da Codevasf na cidade de Vitorino Freire comandada por sua irmã é sempre assim Luana Rezende. Sempre. O irmão, o pai, o filho, o tio, né? E só fazer aquela velha provocação que a gente faz. Imagina como seria... A gente tinha que ter um quadro aqui no Icelia. O imagina como seria, né? Imagina como seria se tivéssemos uma CPI da Codevasf. Imagina o que seria uma CPI da Codevasf. É aquela que não vai sair nunca, tem que ficar sempre no imagina. Porque está todo mundo atolado até o pescoço nos escândalos da Codevasf. Agora, imagina o que seria se tivéssemos uma CPI da Codevasf. Minha irmã querida Vivi, meu irmão querido William, não ia sobrar pedra sobre pedra. Vamos que vamos. Está aí uma CPI que não sai, viu? Essa aí, só para dar spoiler do que o Doutor está falando, essa CPI aí não sai de jeito nenhum. É mais fácil sair CPI sobre qualquer sobre a NASA do que ser uma CPI da Codevasf. Tem muito esqueleto enterrado nessa Codevasf e não só dessa gestão, né? Não só desse período que a gente vive, de muitos períodos anteriores, assim. Se tem uma CPI que não sai nesse país, é a CPI da Codevasf. Muito bem, a gente tem no destaque também do slnoticias.com.br Fica aí a dica também para se aprofundar um pouco mais, ler a matéria que a gente traz a reportagem lá no nosso portal. Vamos já falar com o Leandro Demore. Demore, querido, bom dia para você. Tudo bem? Bom dia, pessoal. Tudo bem? Boa segunda-feira para todo mundo. Boa semana para a gente. E parabéns pela entrevista ontem em cinema e CL. Foi muito legal, hein? Foi legal, né? A gente está fazendo essa nova... O ICL não para, né? Muito por culpa do Eduardo Moreira que quando não está nadando está inventando coisa nova. A gente fez ontem um... Foi a segunda vez, na verdade, né? No mês passado a gente tinha feito um filme sobre a ditadura militar. Um filme espetacular mostrando como os Estados Unidos interferiram, né? A partir de 1961 com uma grande operação de comunicação no Brasil para inflar a opinião pública para finalmente ter o golpe de 64. E ontem a gente mostrou o filme Amigo Secreto que mostra os bastidores da Vaza Jato. A Maria Augusta Ramos, a diretora, acompanhou duas equipes de jornalistas do El País e do Intercept. E é um grande documento histórico sobre esse momento do Brasil. No futuro, se as pessoas quiserem mostrar para alguém o que aconteceu no Brasil de 19 até 22, né? A soltura do Lula, o Bolsonaro sendo eleito, o Moro chegando no governo, o Moro saindo no governo, o Moro sendo considerado um juiz parcial pelo STF e finalmente a eleição do Lula. O documentário Amigo Secreto é o grande documento para isso. A gente mostrou ontem, milhares de pessoas acompanhando. Eu até printei os coraçõezinhos que as pessoas mandaram lá para a Maria Augusta, mandei para ela. Foi espetacular, foi muito legal a gente terminar o domingo podendo assistir um documentário desse nível aqui no ICL e só o ICL faz isso para todo mundo, para a comunidade, né? Muito bom. Parabéns, Demore. Mas vamos lá falar do final de semana, de Bolsonaro, né? A gente sai do Amigo Secreto da querida Maria Augusta Ramos e vamos falar de Bolsonaro, infelizmente, né? Precisamos fazer isso, mas vamos lá. Bolsonaro segue mobilizando a base, mesmo sem poder participar das eleições, né? Disputar as eleições. Dessa vez, ele participou de uma motossiata aqui no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, durante o encontro com lideranças rurais, no domingo. Ele estava ao lado do governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, de quem ele tem se aproximado cada vez mais. Como é que você vê essa participação, essa motossiata e essa aproximação também do Bolsonaro e do Caiado, né? A gente sempre fica ali sempre pensando em quem Bolsonaro vai apoiar, se Tarcísio de Freitas ou não, né? Os herdeiros aí do bolsonarismo, mas a gente tem aí, olha a motossiata e os dois juntos, queria ouvir a tua avaliação desse final de semana e dessa aproximação deles. Olha, Vivi, o Bolsonaro tem uma estratégia eleitoral para 2026, ela está bem clara. O Tarcísio e o Caiado são as duas apostas, eles são governadores muito bem avaliados pela opinião pública, pelas pesquisas que saem nos seus estados. Por que o Tarcísio e ou o Caiado? Porque não é certo que o Tarcísio vai concorrer à presidência em 2026. O Tarcísio pode ainda concorrer à reeleição do Estado de São Paulo, pode esperar mais tempo, pode esperar mais se preparar. É um capital político muito grande de São Paulo para abrir mão sem ter a certeza absoluta. Exato, exatamente. O Tarcísio pode avaliar que não é a hora ainda, pode ficar ali, pode avaliar que tem uma carreira política longa pela frente ainda e o Caiado se coloca, não à toa, esses dois governadores foram os que foram lá para Israel juntos, então é uma trinca. O Zema corre por fora, a gente vê pelas pesquisas, o Tarcísio e o Caiado são os dois candidatos biônicos do Bolsonaro. O que pode acontecer, Vivi? Que é a grande questão. Primeiro, a gente já falou sobre isso aqui no ICL muito tempo atrás, desde o ano passado. O Bolsonaro, depois que as pesquisas começaram a mostrar que ele parou de cair a desaprovação dele pública, o Bolsonaro foi para a rua. O Bolsonaro não sai mais da rua, gente. Ele não vai mais sair da rua. A gente pode até olhar a imagem aérea, olhando aqui essa motocicleta, veja que eles sempre fazem imagens do chão, né? É um truque, né, gente? Quando tem pouca gente, você filma do chão, quando tem muita gente, você faz imagem aérea. O bolsonarismo não soltou imagens aéreas de Copacabana, não soltou imagens aéreas de Ribeirão Preto nesse final de semana, não soltou imagens aéreas da Agri Show, onde o Bolsonaro foi também, mas solta imagens do solo. O grande problema disso, a gente pode até tirar onda, Vivi, falando que é pouca gente, mostrar a imagem aérea, mas a esquerda não está levando nem isso para a rua. Então, enquanto o Bolsonaro tem essa imagem que a gente está vendo para mostrar, nós não temos um fator comparativo. Então, não adianta muito a gente comparar o Bolsonaro com ele próprio, né? Até porque, nesse final de semana, o Alckmin foi representar o Lula no Agri Show, que é uma feira agropecuária importante, né? De maquinária agrícola. E o Alckmin foi lá tentar amaciar a relação do Lula com o Alckmin, né? Com o povo do agro, né? Foi lá liberar dinheiro do BNDES para esse povo e tal. Mas veja só, um evento fechado, sem povo. Então, não adianta a gente ficar se debatendo. É como a gente fala, o ICL não está aqui para ficar agradando quem votou no PT, né, gente? Se fosse para isso, tem muito canal por aí que legitimamente faz isso, não tem problema nenhum. A gente está aqui para mostrar as coisas como elas são. Nem sempre elas são legais, nem sempre elas são bonitas, nem sempre é o que a gente gosta, nem sempre é o que a gente quer, mas não adianta a gente não gostar da coisa que está posta. O Bolsonaro está fazendo um evento para a população na rua e o Alckmin está fazendo um evento fechado para empresário. Essa é a grande verdade. Porque o Bolsonaro sabe que ele precisa fazer isso. O que está na linha do Bolsonaro para frente, Vivi? É possível que o Bolsonaro concorra à eleição de 2026. Como assim? Ora, ele está inelegível, não está inelegível? Dois processos que ele foi julgado no TSE, aliás, sustentados oralmente pelo Valber Agra, que é nosso parceiro, os entrevistados sempre aqui, um advogado, jurista, brilhante. O Bolsonaro pode concorrer e colocar o carro na rua, Vivi, em 2026, até ele ser derrubado pelo TSE. Ele pode fazer uma candidatura falsa sabendo que não pode ser ele o candidato, só que enquanto o Bolsonaro vai para a rua fazer a campanha como se fosse ele o candidato, ele leva ou o Tarcísio ou o Zema ou o Caiado a tirar cola. Hoje, o Caiado é o cara que está mais próximo de ser esse candidato se o Tarcísio não quiser. Se o Tarcísio quiser, vai o Tarcísio. Se o Caiado não quiser, vai o Zema. Então, essa é a estratégia que o Bolsonaro está usando. Ele vai ter mais coisa. Ele vai para Joinville, ele vai fazer um ato em BH também. O Bolsonaro não sai mais da rua, gente. A pesquisa de opinião pública mostra que ele está autorizado a ir para a rua, vai ser apoiado por muita gente e não adianta muito. Claro que a gente vai tirar onda, a gente vai mostrar que o apoio diminuiu, o ato de Copacabana foi muito menor do que eles esperavam. Eu estava falando com gente que estava lá no hotel do Bolsonaro, aliás. Eles próprios esperavam muito mais gente do que aquilo. Só que para eles, a imagem do solo para ser transmitida para os grupos bolsonaristas é suficiente para mostrar para a pessoa que está engajada na extrema direita que o Bolsonaro segue vivo, segue na rua, segue apoiado pelo povo, enquanto o Alckmin vai lá fazer um evento fechado para empresários onde não permite nem a entrada das pessoas que queriam lá ver o vice-presidente. Então, a cena que está posta no Brasil nesse momento é essa. Gostemos nós dela ou não. Eu vou passar para você, Julius, só para ilustrar, porque você comentou agora, César, da imagem do alto também. A gente também tem, o César Calejão, na verdade, colocou no Twitter, eu vou pedir para colocar. Óbvio que a gente não vai menosprezar nunca a comparação. Não, a imagem, eu queria colocar a imagem que a gente tem do alto da manifestação. A gente tem aqui no nosso roteiro, temos essa imagem no... Está no Twitter. Ela roubou bastante nas redes sociais. Não, não é essa, mas tudo bem. Daqui a pouquinho a gente coloca uma imagem do alto que está lá, gente, no post do César Calejão. Tem a foto em que a gente consegue ver do alto exatamente o número de pessoas. Mas daqui a pouquinho a gente coloca para vocês. Só porque você mencionou essa imagem do alto, acho que é legal a gente mostrar. Aí, sabe o que acontece? Isso, isso. Essa é de Ribeirão Preto, né? Isso, isso. Ribeirão Preto, exatamente essa. Mas sabe o que acontece nas redes bolsonaristas? E isso chega na população que é o Neném, que é o cara que não está prestando muita atenção em política. Eles colocam essa imagem, tudo bem, parece pouca gente. Aí coloca o Alckmin sentado ao lado de três burocratas e quatro empresários do agro com cinco jornalistas fazendo perguntas. Não adianta você comparar o Bolsonaro com ele próprio, sabe? Por que o Lula não foi para a Grishow? Porque acha que não há clima ainda para ir para esse tipo de feira. Tudo bem, o Alckmin foi lá para amaciar a galera, soltar dinheiro do BNDES, que foi feito lá. Tudo bem. Agora, a esquerda não está colocando nem isso de gente na rua. Sim, sim. preso, mas na verdade ele está aí fazendo um evento e não é pouca gente. Gente, olha só, não é assim, não é quase ninguém, sabe? Quem é que é o líder político que leva a gente hoje para a rua no Brasil? Se o Lula fizer, é capaz de dar uma galera assim. Agora, o Lula não está fazendo. Então, o fator comparação pesa e eles usam isso como estratégia de comunicação nas redes sociais deles. Isso aí, essas imagens correm o Brasil inteiro pelo WhatsApp. Isso que o Demori falou agora é uma verdade inconveniente, mas não é porque é inconveniente que deixa de ser verdade, né? Dois líderes políticos do Brasil conseguem reunir pessoas hoje, o Lula e o Bolsonaro. O presidente Lula está governando o país, não tem tempo de fazer motossiata, né? Que é o que o Bolsonaro fazia enquanto era presidente, inclusive, né? Ia fazer evento, caminhada, boiossiata, motossiata, lancheossiata, jetisquiata. Jetisquiata. Ele inventou um monte de coisa para fazer, mas são os dois líderes populares que têm representação no povo. Gente que consegue reunir gente. Se o Lula colocar um trio elétrico na vida da Paulista, vai dar muita gente, com certeza. Mas a maior verdade que o Leandro falou e a mais perigosa de todas é que o Bolsonaro pode ser candidato em 2026 e a gente não sabe o cenário político em 2026, viu gente? Onde é que o... meu querido Leandro Demore Onde é que o presidente Lula estava 5 anos atrás? A gente viu no filme ontem, né, William? O Amigo Secreto mostrou muito bem isso. O que é que tem acontecido que a gente está medindo nas pesquisas e todas elas estão se confirmando, né? Não é uma coisa isolada. O IPEC, o Datafolha, todas elas falam... Até aquelas que a gente não gosta, Paraná Pesquisas e as outras, Atlas, Quest, todos estão apontando na mesma direção. O que é que tem acontecido com o Bolsonaro nos últimos tempos? Um efeito rebote dos processos judiciais muito semelhante ao que aconteceu com o Lula. Os casos são iguais? Não são iguais. A gente não... Só que não importa. A gente está falando de percepção pública. Imaginem que a imensa maioria dos brasileiros não está, que nem nós, o dia inteiro, lendo notícia, se inteirando, não conhece os bastidores. As pessoas estão trabalhando, estão se preocupando em comprar o almoço de amanhã. As pessoas têm mais o que fazer. As pessoas não são obrigadas. Muita gente deixou de acompanhar a notícia com o fim do governo do governo Bolsonaro. Esse estatístico também teve uma estafa mental. As pessoas pararam de ler imprensas, se afastaram propositalmente. O que acontece? Elas viram vítimas da notícia passiva que chega pelo zap. E muito que chega pelo zap é manipulado, descontextualizado e falso. O que é que está acontecendo com o Bolsonaro nos últimos tempos? Porque os processos contra essa turma do Bolsonaro não chegam ao fim. A Polícia Federal não termina as investigações, não oferece denúncia. E aí acontece um processo de efeito rebote, de vitimização. O Bolsonaro está se beneficiando da vitimização. Muita gente, inclusive da esquerda, começa a apontar, olha, isso aqui deveria acabar, isso aqui deveria oferecer denúncia, isso aqui deveria acontecer. Isso está colando no Bolsonaro. É justo que se colhe nele? Não é justo. Ninguém está falando aqui de justiça. A gente está falando de comunicação pública como a coisa bate nas pessoas. Então é importante até eu pedir para o pessoal separar um próximo assunto que tem em relação com o Silvinei Vasquez. É importante a gente falar nisso, eu queria entrar no assunto se a gente puder porque tem uma coisa ligada à outra, não sei se vocês querem ler a notícia. Só lembro o pessoal, Demório, só lembro o pessoal que está nos ouvindo aqui, quem vai ser o presidente do TSE em 2026 nas eleições. Porque o pessoal esquece, só lembro para o pessoal. Pois é, agora entra o André Mendoza, o Cássio Nunes. O Cássio Nunes, perdão, era um dos dois. Se dá para dizer que não, calma, que é ainda pior, eu acho que é ainda pior. Cássio Nunes foi o que a gente falou semana passada das coincidências, das liberações relacionadas ao bicheiro no Rio de Janeiro, das coincidências. A gente só falou de coincidência aqui. Mas é esse aí, a figura. Essa é a figura que estará no comando em 2026. Então preparem-se para fortes emoções. Isso é importante. Fala, fala. Não, eu só ia falar que é aquela história que o pessoal fala, ah, mas o Hitler, no começo, achava, não, não precisa punir tanto, não sei o quê, já deram a punição que mereci, não, não exagera na dose, não sei o quê. Cara, Mussolini, mesma coisa. Eu peguei um trecho aqui, eu mostrei na biografia do Mussolini que eu trouxe aqui para vocês, naquele livro que conta a história da vida dele, eu vou pegar o trecho aqui, leio quando o demore terminar aqui a fala dele sobre o Silvinei Vazquez, mas o final da história o pessoal diz, não, não, não faz não, porque senão vai transformar ele num mártir. Antes, não faz nada com ele não, senão vai transformar num mártir. O que aconteceu? Virou Mussolini. Então, vai ser para mim um Bolsonaro que não vão pesar a mão, para mim isso se chama anistia, cada um dá o nome que quiser, mas ele não vai ser preso para mim, não vai usar tornozeleira, eu acho que o Bolsonaro não vai usar tornozeleira e vai ficar nesse banho-maria, assim, não, já puniu o que tinha que punir, não vamos transformar ele num mártir. E aí, em 2026, segura a peruca, segura a peruca que vai ser brabo o negócio. só para fechar esse assunto. Esse é o grande problema, né? Diga o William, diga o William. Não, eu ia só falar disso. Deixa o William fazer o comentário, a gente vai entrar, demorindo o seu vídeo e daqui a pouquinho, segura um pouquinho, por favor. Deixa o... É a Vivi que bota a ordem na casa aqui. Vamos lá. Não, mas só para a gente fechar esse assunto, eu falei onde o presidente Lula estava cinco anos atrás, estava preso. Hoje o presidente Lula é presidente do Brasil e o demor deixou isso claro, não tem a ver com justiça, que os processos são parecidos, é completamente diferente, mas o tempo da política influencia no tempo da justiça. Se daqui dois anos o Jair Bolsonaro estiver em primeiro nas pesquisas, com 60% de intenção de voto, com chance de ser eleito presidente, gente, não duvidem, o Bolsonaro pode ficar elegível de novo. Tudo pode mudar em meia hora, imagine se o Kutuquino pode mudar em dois anos nesse país. Então o risco de a gente ter de novo o Bolsonaro elegível com possibilidade de ser candidato e de ser eleito existe e é grande, não é pequena. Isso não tem a ver com torcida, eu queria que o Bolsonaro nesse exato momento estivesse preso, pagando pelos crimes. Eu sempre falo, o principal deles, o crime de ter matado milhares de pessoas na pandemia de Covid-19. Para mim é o pior dos crimes que o Bolsonaro cometeu, mais do que tentar dar um golpe de Estado. Mas a gente sabe que o tempo da política é diferente e influencia demais o tempo da justiça. Tem gente que fala aqui no nosso chat, que eu acompanho o dia inteiro com vocês, que vocês falam muito do Bolsonaro. O Bolsonaro ainda é uma força política muito grande. O Bolsonaro não está morto, o bolsonarismo não está derrotado e o risco da gente ver esse sujeito candidato de novo e talvez elegível existe. Ele não é um risco zero. Olha aqui, peguei o trechinho. Só para a gente amarrar o final de semana do Bolsonaro, Edu, só para a gente ter a última coisa que é importante a gente trazer aqui para vocês, a gente já vai entrar no trecho do Edu e também na pauta do Silvinei, a gente precisa mostrar para vocês como é que ele foi recepcionado em Sergípio, porque ele também esteve por lá. É importante para a gente fechar aqui. Tem o vídeo, vamos ver como é que ele foi recebido e a gente já entra no Silvinei. Vamos lá. Bolsonaro, a joia já devolveu ou Bolsonaro? Xandão, a senhora está chegando, vai ser preso, viu? Já devolveu a joia já? Já devolveu a joia lá? A joia é do Brasil, viu? Está com medo de Xandão, Bolsonaro? Não tem vergonha não de ir para a minha cidade? É uma vergonha para os aracajuanos, viu? É uma vergonha. Não é vergonha para a cajú. Nem Toleró usa a capa. Agora deixa eu falar uma coisa. Eu acho que esse vídeo diz muito para a gente, além do meme, da brincadeira, quanto que esse governo soube, ou que o campo progressista soube trabalhar o negócio das joias. Nada. A galera sumiu com a história das joias. Tem coisa que o Lula nunca fez, que os caras batem na tecla até hoje todos os dias. as joias o cara fez. Tem imagem do pai do Cid tirando foto com o reflexo da cara dele. Os caras chegaram à conclusão que o cara vendeu o negócio. O Vacef foi para lá para poder fazer a negociação. Galera, ninguém mais fala sobre isso. É isso que eu digo que falta essa estratégia de combate. Porque isso tinha que estar mostrando o tempo inteiro. Isso tinha que estar... Mas não, e tu viu que é o que pega. O negócio das joias foi o que pegou as pesquisas da Quest, as pesquisas do Datafolha, etc., daquela época, mostravam que o percentual de pessoas que soube das joias foi enorme. Então, tem essa falha de saber explorar os vacilos que os caras dão. Entendeu? As coisas que a gente... Os ativos que a gente tem na mão são mal explorados. Mas olha só, Demore, só porque eu trouxe... Eu consegui resgatar o trechinho daqui do livro M, o Filho do Século, que conta a biografia. Põe aqui na tela, só que eu vou ler para o pessoal. Está aqui, que é super interessante esse trechinho. Diz o seguinte, em 19 de nove... Eu mandei para o pessoal já há um tempo aqui, eles deveriam já... Está aqui, olha. Em 19 de novembro, após ter sido submetido a interrogatórios, ele, Mussolini, é liberado após um telefonema de Luiz Albertini, a Nietzsche. Albertini, senador do reino, grande burguês, proprietário e diretor do Corriere della Sera, convencido que o destino do fascismo está marcado pelo desastre eleitoral, para convencer o presidente do Conselho a liberar Mussolini, usou um argumento típico do pensamento liberal, do qual ele é um dos principais expoentes italianos. Mussolini é uma ruína, não façamos dele um mártir. Gente, a história se repete. a história se repete, porque é isso aqui que é igual, é igual depois no nazismo, é igual, entendeu? E tem muita gente que fala essa frase, não, não vamos transformar o Bolsonaro no mártir. A gente fica repetindo, 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 os mesmos erros, entendeu? E, obviamente, ninguém está mandando prender um cara sem ter motivo para prender, mas, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, a gente tem que avançar, porque a gente acabou de falar do negócio das joias, tem o negócio da pandemia, ninguém mais fala da pandemia, dos crimes que o cara cometeu na pandemia, entendeu? Tem as reuniões para fazer o golpe que a gente viu. Gente, o cara no consulado lá agora é o tempo inteiro, na embaixada é o tempo inteiro, entendeu? Então, eu acho que a gente está rumando a cometer o mesmo erro, vai chegar com Nunes Marques na presidência do TSE, o cara vai chegar forte, não sabemos se vai chegar muito forte ou pouco forte, talvez a gente até esteja superestimando o quão forte o cara vai chegar, tomara, eu acho que tem essa chance mesmo da gente estar superestimando, talvez o cara chegue mais fraco que a gente, mas fraco o cara não vai chegar, entendeu? E aí, a gente vai ter que passar desnecessariamente por um momento de tensão ali. Edu, só para complementar antes da gente ir para o Silvinei Vásquez, sabe quando que o Bento Albuquerque, ex-ministro do Bolsonaro, entrou com as joias do Bolsonaro no Brasil? Outubro de 2021. Esse ano faz três anos. Olha só. Três anos. Então, assim, quanto mais você empurra, mais você causa fissura no procedimento, mais dá impressão para a população brasileira que levantaram fumaça onde não havia fogo e que agora tem que ficar procurando coisa para denunciar. E se a coisa não anda, gente? Agora, a gente acabou de ver que a Polícia Federal foi lá para os Estados Unidos fazer diligências, não sei o que, não sei o que. Se as denúncias não são oferecidas, se o processo não acontece, vai criando esse clima que permite com que o Bolsonaro fique na rua cada vez mais tempo. Muito bem. Mas a gente tem já o cronograma, né? Ele vai ter indiciamentos aí da Covid, acho que já foi, né? Tem joias ainda nesse primeiro semestre e logo depois do golpe também. Então, até a gente fechar esse primeiro semestre, o Bolsonaro termina com três indiciamentos aí, né? É o cronograma da Polícia Federal. Então, só para a gente dar uma amarrada aqui. Mas vamos falar do Silvinei agora, então. Demora, a gente quer te ouvir. Oito meses já completa, né? Que ele está preso, o ex-diretor da Polícia Federal do governo Bolsonaro, né? É, Vivi, isso aqui é parte dessa conversa que a gente está tendo com a nossa comunidade aqui, que são as típicas conversas desconfortáveis, né? As pessoas não gostam que a gente traga isso, mas eu tenho certeza que no fim, porque a gente conversa com muitas pessoas também, encontra pessoas, no fim é o que as pessoas gostam que o CL faça de fato, mesmo que na primeira batida a pessoa não goste da conversa. É aquela, sabe, conversas duras que você tem que ter e que a pessoa inicialmente fica na defensiva, acha que não tem que falar nisso, que não sei o quê, mas depois quando para para refletir entende o que está acontecendo. Silvinei Vázquez, vamos lembrar, era o diretor da Polícia Rodoviária Federal que colocou as suas equipes, principalmente em estados do Nordeste, onde o Lula tinha feito uma votação maior que o Bolsonaro no primeiro turno e aí colocou ele as viaturas entre o primeiro e o segundo turno no dia da votação do segundo turno para bloquear estradas para impedir que eleitores do Lula chegassem às urnas. Esse é o caso. Os bastidores disso saíram depois mostrando que o Alexandre de Moraes chamou o Silvinei Vázquez no gabinete dele em Brasília. A votação do segundo turno estava acontecendo ainda naquele domingo, no final de outubro, e falou para o Silvinei Vázquez ou você tira os bloqueios ou eu vou mandar prender você. Esse é o bastidor, tá? Isso é muito grave. Isso está sendo investigado. O Silvinei Vázquez foi preso, o computador dele foi apreendido, fizeram buscas e apreensões. O caso é um caso sólido. Só que o que acontece, Vivi? Ele está preso de modo preventivo há oito meses. Isso não pode. Não adianta a gente dourar pílula, falar isso e aquilo, não sei o que, não sei o que. O Silvinei Vázquez não é alguém que possa causar perigo para a sociedade brasileira. Você não pode manter uma pessoa em prisão preventiva por oito meses, nove meses, um ano. Veja, foi justamente o que nós falamos da Lava Jato. As prisões preventivas intermináveis. O cara não pode, isso é uma questão de direito de defesa, de Estado Democrático de Direito, de devido processo legal, de amplo direito de defesa. É desconfortável falar isso? É. Ah, demore, mas então você quer que o cara seja impune, fique impune. Não, gente, ele está preso sem denúncia. O cara está preso sem denúncia. Ele não está mais em posições de poder. Então, ele não tem mais o poder para controlar a Polícia Rodoviária Federal para fazer mais nada. Ele não manda em mais ninguém. Eu não posso imaginar que oito meses depois da prisão do cara, a Polícia Federal ainda não tenha certeza de que esse cara não tem mais condições de destruir provas. Porque já estão há um ano investigando quase esse caso. Então, quanto mais tempo essas prisões são estendidas. Eu falei na semana passada aqui que é impopular falar isso também. Eu acho que o CL é o lugar para a gente dar voz para isso. Porque senão a gente vai perder a moral para defender direito de defesa no Brasil. Vai colocar isso no colo do sistema direito. Atenção. O assessor do Bolsonaro, Felipe Martins, o cara que teria escrito a minuta do golpe, está preso preventivamente. Por quê? Porque havia uma dúvida se ele tinha deixado o Brasil ou não, se ele foi para os Estados Unidos, se ele não foi. A companhia aérea já falou que ele não foi para os Estados Unidos. Ele foi preso em Maringá. De todo modo, ele está no Brasil. Ele não ocupa postos de poder. Ele não comanda nenhuma instituição do país. Ele não tem poder para fazer nada. Também não deveria estar preso. Essas pessoas precisam responder em liberdade. É preciso que a investigação seja célere, rápida, termine. se ofereça denúncia, a pessoa possa se defender, arrolar suas testemunhas e ter um julgamento justo. Se a gente cair no populismo penal, que foi o que aconteceu durante a Lava Jato, a gente vai ser colocado num canto de quem defende que preso não tem que ter direito, de que as pessoas não podem se defender, de que prisão preventiva é isso aí mesmo. Justamente o que todos nós falamos que estava errado na Lava Jato. Então a gente não pode ser cego pelo ódio, pelo desejo de vingança e achar que o que era errado antes é certo agora, porque mudou o CPF. Então, de novo, ano passado eu falei isso. Não estou falando, o demório está certíssimo, o demório está certíssimo e eu aproveito para lembrar que assim como o Felipe Martins e Silvinei Vazquez, mais de 300 mil jovens negros, homens e mulheres estão presos também sem o devido processo legal respeitado. mais de 300 mil, mais de 300 mil jovens, homens e mulheres, quase todos negros e pobres, estão presos sem o devido processo legal respeitado. Então é importante a gente falar aqui sobre isso, porque o tempo inteiro que a gente puder lembrar dessa situação, porque tem, ah, mas deve ter feito alguma coisa. Silvinei e o cara também devem ter feito. O que a gente está falando aqui é o seguinte, vamos respeitar o direito de defesa, vamos ver quem fez e quem não fez, ou é o seguinte, aí é barbárie, e aí barbárie é barbárie, entendeu? Porque para a galera mais pobre é barbárie o tempo inteiro. E é isso que a gente tem que denunciar aqui. mas o Leandro está perfeito e a gente tem que utilizar essas situações para chamar a atenção do outro lado e falar assim, está vendo? É errado, não é? E a gente está aqui, está aqui para defender, não o Silvinei, não defender você, defender o processo legal. Agora, vamos o seguinte, você topa defender o processo legal? Então vamos defender o processo legal e vamos deixar de fazer isso que a gente faz com essas pessoas que não têm dinheiro para contratar a Vacef, não têm dinheiro para contratar advogado que foi ministro do Supremo que depois monta lá a tua banca, entendeu? Vamos defender essa galera toda. Então toda vez que eu puder lembrar a situação dessa galera presa no Brasil injustamente, eu vou lembrar, mas o Leandro Demório está perfeito no comentário dele. É isso, Edu, a gente tem que manter a coerência do que a gente defende para a gente não perder as bandeiras. A gente já perdeu várias bandeiras para a extrema-direita por não manter essa coerência. Então a extrema-direita não defende melhores condições no cárcere, eles só defenderam quando viram os idiotas presos no 8 de janeiro. Teve deputado que nunca visitou cadeia, Edu. Tem deputado de Santa Catarina que nunca visitou cadeia em Santa Catarina que já foi 20 vezes para a Papuda. Então a gente não pode jogar o jogo dessas pessoas. Os caras nunca defenderam liberdade de expressão. Eu sou jornalista, Edu, desde 1996. Eu nunca vi jornalista perder tanta causa em primeira instância como nos últimos 5, 6 anos. Quem é que aplaudiu e jogou gasolina nesse fogo? Marcelo Van Raten, Gustavo Geyer, Jair Bolsonaro, Braga Neto. A Carla Zambelli, em 2019, durante o auge da Vaza Jato, ela publicou uma foto da nossa fachada e o endereço da redação do Intercept na Lapa, no Rio de Janeiro. Então, a gente vai tomar a lição de moral desses idiotas sobre liberdade de expressão? Me desculpe, é claro que não. Agora, a gente tem que estar atinente aos princípios. O nosso compromisso não é com pessoas, é com princípios. Então, se o princípio que a gente defende desde sempre aqui no ICL, de que tem gente presa sem julgamento, as pessoas não têm direito à defesa, tem gente que fica presa mesmo depois de ter cumprido pena, e só descobre muitos anos depois, a gente mostrou na semana passada o caso do cara que ficou 9 anos em domiciliar, Edu, depois de cumprir a pena. 9 anos porque o cara não tinha um advogado para avisar ele que ele já estava livre. E ele ficou em domiciliar tendo que voltar para casa toda noite e não podia sair de noite sem saber. Então, quando isso bate lá também no Silvio Neivás, não sei quem, a gente também tem que apontar. Ninguém está falando de impunidade, muito pelo contrário. Eu estou falando, esses caras têm que responder pelo que fizeram dentro do sistema que a gente defende aqui. Não há, minha visão, motivo, não há dúvida razoável no caso do Felipe Martins. A dúvida é se o cara tinha deixado o país ou não. Tá, gente, o cara não deixou, o cara foi preso em Maringá. O cara está aí, o cara está no Brasil. Então solta, bota uma tornozeleira, caça o passaporte e deixa o cara em casa. Entendeu? Aí a gente vai vitimizando a extrema direita num processo que parece injusto aos olhos da população e aí temos o Bolsonaro na rua colocando gente para ver ele nessas cidades. Muito bem, Leandro Demori. Obrigada, então, querido. A gente se reencontra essa semana por aqui. Um beijo para você. Boa semana. Valeu, Leandro. Vamos seguir, que hoje ainda é segunda-feira. Beijos. Beijo. E olha só, gente, 48 horas, é isso? Está acabando, né? Deixa eu te contar uma coisa curiosa. Você falou na quinta que estava, não, você falou na sexta, você falou que está acabando o prazo do ICL Tank, né? Ou foi na quinta mesmo que você falou? Foi. É, aqui amanhã. Foi na quinta. E você sabe que teve, assim, uma onda, uma onda. A galera deixa para fazer na última hora mesmo, né? Sabe quantos projetos se inscreveram no ICL Tank? Quanto? 1.220 projetos. Uau. 1.220 projetos. A gente, essa semana, vai organizar tudo e a partir de segunda-feira que vem, as pessoas vão poder ver os projetos e poder votar. Começa a fase de votação, demora um mês a fase de votação e aí a gente vai ver quem vão ser os 20 participantes do nosso reality show que vai distribuir mais, mais não, um milhão e meio de reais em investimentos. Vai ser, enfim, isso vai ser maravilhoso. E já que a galera deixa para a última hora, a gente avisou e a gente cumpre o que a gente avisou, né? Amanhã, amanhã, viram o preço dos ingressos, acaba o primeiro lote. Então amanhã vira o preço dos ingressos para o Despertar Empreendedor, o programa que a gente vai fazer de empreendedorismo maravilhoso, maravilhoso. E empreendedorismo motivacional, de entretenimento e tudo. Três dias de evento, três dias de evento aqui em São Paulo, em junho, 14, 15 e 16 de junho. Já tem 3 mil inscritos no evento, são só 4 mil vagas, né? E a parte da plateia, ela está quase esgotada, são pouquíssimos ingressos que tem à disposição. E só fazer um agradecimento pessoal aqui, a gente começou o programa falando do negócio da natação. Isso. Quem me ajudou muito, me dando, assim, poucas dicas, mas as dicas mais importantes foi a Joana Maranhão. Joana Maranhão, nossa atleta, que aliás, ontem no Pinheiros, ali no quadro dos recordes, o nome que mais aparece ali, né? É o da Joana Maranhão. E ela, deixei um agradecimento público aqui pelos conselhos, pelas dicas que ela me deu, e ela é uma das palestrantes do nosso evento sobre empreendedorismo. Então, amanhã, amanhã, termina o lote promocional. Então, só lembrando para todo mundo, a gente está nos dois últimos dias, hoje e amanhã, são os últimos dias para conseguir comprar o ingresso no lote promocional desse evento. E ninguém tem que perder esse evento, porque, assim, é histórico, e vai ser maravilhoso. A nossa comunidade junta lá, aprendendo, eu brinco o seguinte, aprendendo, animando e despertando. Despertando. Então, a gente vai aprender a animar e despertar. Então, o primeiro evento presencial, o maior evento de empreendedorismo do Brasil, e a gente, dali, cria uma comunidade de negócios. A gente vai ver várias dinâmicas para as pessoas ali poderem botar suas empresas para fazer negócio com quem está lá, para poderem se encontrar profissionalmente, achar vagas de emprego, tudo isso. Vai ter tudo isso lá. Então, os ingressos para a plateia estão quase esgotados, são poucos os ingressos que têm, e amanhã vira o preço. Lembrando nomes que estão no nosso evento, está aqui, Fernando Haddad, Nina Silva, Felipe Neto, Rodrigo Mocotó, um dos casos de empreendedores mais incríveis, um dos restaurantes mais incríveis aqui do Brasil, Bela Gil, a Ju Barone, o Chico Pinheiro, Serginho Grosman, Denise Fraga, Fátima Bernardi, Renato Freitas, a Mônica Martelli, olha aqui, a Joana Maranhão que eu acabei de falar. Olha as feras em cada um dos assuntos, um dos maiores marqueteiros, vai dar uma aula de marketing para a gente, um dos maiores marqueteiros do mundo hoje em dia. João Paulo Pacífico, um dos empreendedores sociais mais badalados do Brasil por estar revolucionando a questão do acesso, ele que estruturou toda a operação do MST que fez aquela captação gigante de milhões, o melhor cara do marketing digital do Brasil que é sócio aqui do ICL, Rafael Donatiello, Natália Dias que foi presidente de banco aqui no Brasil, diretora do BNDES, uma das únicas presidentes, mulheres de banco do Brasil, Marco Schultz, professor de meditação, Nando Prado, um dos maiores especialistas em criatividade, Leandro Demori, Diógenes Luca, comandante do GAT, força de elite de São Paulo, durante sete anos fundou o GAT, vai ensinar para a gente técnicas de negociação, além dos shows da banda Supernova, Sergão Lorosa, Teddy Corrêa do Neon de Nós, Marco Schultz vai falar sobre meditação, incrível, 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 e os nossos apresentadores do ICL vão estar todos lá para vocês estarem junto com eles. Esse é o evento, nesse lugar que vocês estão vendo gigante, para 4.100 pessoas, a maior casa de shows de São Paulo, é isso que a gente vai fazer lá, 14, 15 e 16 de junho, aqui são os ingressos, palco, é em frente ao palco, plateia, é esse que fica logo atrás do palco, ou lá em cima e no meio é o camarote, essa é a disposição do lugar, não é a gente que montou assim, camarote onde tem os sofazinhos, etc, quem é do camarote tem direito a almoço, etc, porque é o que tem no espaço lá, é o espaço, enfim, top que tem lá, só para deixar o que cada um tem direito, plateia tem direito a todos os três dias, tem um kitzinho que recebe no negócio e também fazer parte da comunidade network, o palco tem todos esses benefícios, além de ter as palestras gravadas durante um ano para poder assistir e fica em frente ao palco. E aqui o camarote, tá, é essa experiência que a gente tem mais, assim, eu não gosto de usar esse nome, né, cara, mas é a mais exclusiva ali da história, porque o lugar coloca assim o negócio, então tem sofá, tem mesinha, tem ali o almoço que faz parte, etc, são pouquíssimos lugares, esse aqui, por acaso, também está acabando, são bem poucos lugares. Esse é o valor promocional, então a gente está falando de parcelas mensais de menos de 100 reais e as pessoas vão ter um produto que dura um ano, porque é a comunidade de negócio, etc, e os três dias, é assim, 300 reais por dia de evento, são quase 30 horas de evento, são quase 30 horas de evento. E lembrando que quem é membro do ICL e quem é membro do Investidor Mestre só até amanhã tem esse preço, tá, só até amanhã. Então, 897 reais para os poucos ingressos que sobram para a plateia, para o palco, 1.397 reais e para o camarote 2.497 reais. Pode dividir lá na plataforma em até 12 vezes, tem o juro da plataforma, a gente não ganha com isso, tá, mas está aqui, pô, isso aqui, cara, menos de 300 reais por dia de evento, dia inteiro de evento, isso é evento que o pessoal cobra 17, 20 mil reais para participar e nunca teve um evento como esse no Brasil. Então, só até amanhã, se você quiser ir com um amigo teu e etc, uma amiga tua, é o evento para a gente estar junto, é o evento que a gente vai colocar abaixo aquela casa de show e para você se inscrever está aqui o QR Coach, vai lá e se inscreve, vai por mim, não perde essa chance não que vai estar maravilhoso e se junte essas 4 mil pessoas que vão aprender para caramba, vão sacudir o esqueleto, se encher de ânimo, esse ânimo que eu peguei esse mês para fazer aquela prova de natação que muda a vida, né cara, é assim, às vezes é isso mesmo, é um fim de semana, é um mês que te dá um gás que muda tudo e é isso que a gente está querendo fazer e reunir de novo, reunir de novo a nossa galera, entendeu? Para a gente lutar junto, para a gente brigar junto. Se você não conseguir apontar para o QR Code porque você está assistindo no celular, você pode entrar no despertar2024.com.br, clicar no link que vai estar aqui no nosso chat, clicou no link a gente já vai redirecionar vocês direto ali para o site onde tem os ingressos, só até amanhã, amanhã vira o preço, você sabe quando a gente fala uma coisa, a gente cumpre o que a gente fala e está fazendo isso porque realmente estão acabando, são pouquíssimos os ingressos do palco e os outros também já estão bem avançados, a gente falou que era um lote promocional, então a gente vai virar o preço, tá bom? Vamos que vamos, a gente se vê nesse evento super especial enquanto o Calejão entra, eu vou deixar vocês aqui para vocês visualizarem essa galera que vocês vão estar fazendo parte junto com a gente lá. a Calejão vai estar lá também. Valeu. Valeu, querido. Parabéns pela prova de natação lá, está voando, hein? Gostou, né, cara? Ficamos orgulhosos. Valeu, cara, valeu. Valeu, Dudu. Tá aí então, minha gente, falta o quê? 45 dias, corre lá, 14, 15, 16, está chegando, é muito rápido de junho, a gente espera vocês então, vai lá no despertar2024.com.br, lembrando mais uma vez, até amanhã, gente, depois já era, hein, o preço muda, vamos lá para você já garantir o seu ingresso. Bom dia então, César, tudo bem? Tudo, Vivi, bom dia, bom dia, Will, bom dia para a nossa comunidade também, prazer estar com vocês, gente, vamos lá. Vamos lá, a gente já apostou pelo Juscelino, por Bolsonaro, vamos falar do Lira agora? Agora. Segunda-feira. Boa segunda-feira para você que está assistindo com esses temas tranquilos, né, Calejão? É, nota light. Semana só começando, a gente tem reportagem lá no slnoticias.com.br que diz o seguinte, o presidente da Câmara, Arthur Lira, quer subir o sarrafo de quem pode propor ações diretas de inconstitucionalidade no STF, inclusive contra decisões do Parlamento. Aí abre aspas para a fala dele, temos parlamentares que têm coragem de enfrentar esse tema, assegurou, essas falas foram ditas por ele na manhã de sábado 27 na abertura da Expo Zebu em Uberaba, Minas Gerais, que perguntando, né, o que é a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu? É isso. Vamos ouvir a sua análise, então, sobre mais essa fala. Ele está dobrando a aposta de novo? Tá, Vivian. E veja, a sanha autoritária e a ganância de poder do Arthur Lira não tem limites. O que o Arthur Lira quer fazer aí, Vivian, é com 214 mil votos exercer a função de quem recebeu mais de 60 milhões, que é o próprio presidente da República. O Arthur Lira, ele quer mudar toda a dinâmica institucional, ele quer mudar a nossa arquitetura constitucional, porque ele não tem a popularidade e ele não tem os votos necessários para exercer a função de chefe do executivo, que em última análise é isso que ele almeja. Então, ele está se articulando, tem um termo que eu gosto muito, que eu venho insistindo com vocês, que é do nosso querido, brilhante Jorge Misael, que ele diz o seguinte, o Arthur Lira, isso começa antes do próprio Lira, mas o Lira consolida um processo de transição do nosso presidencialismo de coalizão para uma espécie de parlamentarismo orçamentário. O que está em jogo aí é o Lira tentando diminuir a força que a nossa Corte Constitucional tem de exercer a sua função que, em última análise, significa salvaguardar o que está prescrito ali na nossa Carta Magna. É isso, o que está em jogo é a sanha autoritária e a ganância sem limites do Arthur Lira no sentido de tentar tolher as propriedades do próprio STF. Então, cabe discutir, é óbvio, quais os limites do STF sempre vai ter um determinado embate, o nosso próprio presidencialismo se dá com termos de freios e contrapesos, a gente precisa discutir que, bom, até onde vai a propriedade da Corte Constitucional, tudo bem. Agora, o que a gente viu nos últimos anos, Vivi, é que a atuação do STF foi absolutamente fundamental. Você imagina que se, por exemplo, o STF diz, não, o senhor vai comprar vacina sim, William, porque você tem, suponhamos, olha que loucura, suponhamos que a gente tenha uma chefia do Executivo que é um alucinado que diz que vacina contra a Covid que é a maior pandemia do século da AIDS e que ele, isso que faz você virar jacaré e que ele não vai comprar e que ele, não, eu não vou comprar a vacina. E aí você tem uma Corte Constitucional que visa, não, não, espera um pouco, meu senhor, o senhor vai comprar sim porque o que está em jogo aqui é a saúde da população brasileira e isso vai resultar na morte de centenas de milhares de pessoas. E aí você tem uma espécie de parlamentarismo com uma figura como o Arthur Lira enquanto primeiro-ministro absolutamente autoritário que destituiu esse mecanismo, diluiu o poder, a capacidade do STF de agir no sentido de preservar o que diz a Constituição brasileira e a coisa fica por isso mesmo. É difícil que isso passe, isso tem um caráter de PEC, se eu não me engano, número assim de emenda constitucional, se eu não me engano, isso precisa de três quintos, então seria aí 309 votos, é uma margem bastante ampla da Câmara Federal e também precisa transitar depois no Senado, que é um jogo que se dá com outros atores, com outro contexto e tal. É difícil, mas denota sim, Vivian, os objetivos primários do Arthur Lira que é ser o rei do Brasil. Seguindo isso que você fala, então, além dessa guerra contra o STF, ele segue também colocando armadilhas para o governo, ele se reuniu recentemente com governadores do consórcio de integração sul-sudeste, anotou uma lista de demandas relacionadas à segurança pública de progressão de penas a questões como apreensões e prisões. Lira disse à Globo News que segurança pública será o grande tema do Congresso desse ano. É, inequivocamente. A gente vem insistindo nisso. William já fez falas maravilhosas, Demori faz falas maravilhosas com frequência, eu venho insistindo nesse ponto. O governo federal tem essa dificuldade em trabalhar a questão da segurança pública. Eu, honestamente, não entendo o porquê do governo Lula não ter lançado uma espécie de iniciativa nos moldes do que foi, por exemplo, o Fome Zero, Vivian. Entende? A mesma ênfase que o governo Lula colocou, o governo Lula 1, colocou na pauta social trabalhando Fome Zero, trabalhando Minha Casa Minha Vida, trabalhando uma série de iniciativas ali das pautas sociais. Isso deveria estar sendo articulado nesse momento no que diz respeito à questão da segurança pública, porque essa vai ser a principal bandeira adotada pela extrema direita no sentido de angariar votos, no sentido de angariar capital político. O Tarcísio de Freitas, que é o nome mais forte da extrema direita nesse momento, já vem fazendo isso com a Operação Escudo e a Operação Verão aqui no litoral de São Paulo. Independentemente do número de mortes e do quão suspeita a atuação da polícia possa ter sido nessa ocasião, a população aprova e o nível de aprovação do próprio Tarcísio é absurdo com base nisso. É difícil entender o porquê o governo Lula não olha isso com mais cuidado e se manifesta com ênfase total em cima dessa questão da segurança pública. Ah, porque o Lula não é a figura ideal. Ok, mas um governo não pode ter um único interlocutor. O governo federal não pode depender única e exclusivamente do presidente Lula, que é um comunicador de massa, um comunicador popular brilhante, mas que de fato para falar de segurança pública talvez não seja a figura mais indicada. Quem é a figura mais indicada? O Flávio Dino fazia isso muito bem. Agora ele entrou para o STF, ele não pode mais se manifestar nesse sentido. Então, o governo federal precisa encontrar quem é essa figura, que seja capaz de falar de segurança pública, que seja capaz de tratar o tema com a integralidade que ele merece, mas que também seja capaz de responder aos anseios mais imediatos da população, principalmente dessa população que sofre violência diária, que tem celular roubado, que tem carro roubado e que não quer ouvir essa dimensão da segurança pública sob o prisma da sociologia. Agora, é complicadíssimo porque isso vai dar margem, por exemplo, para que a extrema direita se articule com base no armamento, com base no uso da violência indiscriminada, é o que a polícia do Tarcísio tem feito aqui no litoral, e vai dar margem também para o Lira fazer esse tipo de populismo penal que vai catalisar, vai fomentar as candidaturas de direita já agora nas municipais em 2024 e isso vai ser um problema ainda maior para 2026, Vivian. Perfeito o teu ponto, perfeito, a gente precisa prestar muita atenção e a gente vai falar bastante disso aqui no ICL ainda ao longo das próximas semanas e meses, a gente vai ficar batendo nessa tecla. A gente tem reforçado que a realidade é importante, mas mais do que a realidade é narrativa, é como esse debate da segurança pública foi totalmente cooptado pela extrema direita e a gente parece cachorro correndo atrás do rabo, o governo Lula não tem iniciativas como poderia, teve uma iniciativa bacana no ano passado se não me engano sobre os celulares de bloqueio do celular, é uma iniciativa num mar de iniciativas importantes, a gente tem um penalismo, um populismo penal muito grande no país e a gente precisa ter uma resposta progressista que responda os anseios da população em relação à segurança pública mas que trate e enderece esse tema numa perspectiva mais progressista senão a gente vai deixar a pauta para a extrema direita e aí é o que a gente está vendo lei antidroga o aumento das penas que não resolve o problema é uma medida cosmética que não resolve o problema falta ao governo um paque de segurança pública falta um projeto robusto de segurança pública para assumir para si o protagonismo senão novamente é o governo se posicionando sobre os projetos de lei que chegam no congresso e não tendo um projeto um plano nacional sobre o tema e só para dizer Raviv essa questão é muito mais fácil de passar do que a PEC é um quórum é uma outra dimensão que ele consegue pautar e quase com certeza vai aprovar o Lira perfeito perfeito eu sei que você também tem um contraponto para a gente falar sobre o Silvio Ney vamos deixar daqui a pouquinho porque a Ju já está pronta para a gente conversar agora sobre a maleta espiã do exército está em destaque hoje gente também esse tema o Edu falou um pouco mas está em destaque lá no iclnoticias.com.br a Ju já está pronta para conversar com a gente bom dia Ju tudo bem? Bom dia Vivi bom dia William bom dia César bom dia para a nossa comunidade do ICL vou introduzir aqui o tema rapidamente para a gente te ouvir também vocês lembram aí quem nos acompanha também nas reportagens da Juliana do escândalo da Abin Paralela Abin de Bolsonaro um esquema de espionagem legal de adversários investigados pela Polícia Federal a mesma empresa então responsável por vender o software espião aquele First Mile para a Agência Brasileira de Inteligência vendeu também para o exército uma maleta espiã que permite interceptar ligações ativar remotamente o microfone de celulares e bloquear comunicações sem autorização a Ju vai trazer mais detalhes para a gente mas uma das perguntas Ju não precisa responder agora mas só para já lançar aqui para você o que o Edu fez é que a gente fica se perguntando quem é que está na lista da mira dessa ferramenta da maleta comprada pelo exército não é difícil responder essa sua pergunta Vivi provavelmente tem um pelo que a gente sabe o que está na reportagem mas eu mesma já ouvi das pessoas que estão ali na frente na linha dessa investigação o uso combinado de ferramentas então assim a primeira coisa respondendo sua pergunta diretamente quem estava na lista do First Mile é meio que acho que uma filtragem os alvos depois passavam para essa ferramenta essa maleta porque como é que ela se combina pelo que está descrito na reportagem da Folha de São Paulo depois uma vez usado o First Mile para você geolocalizar onde as pessoas estavam conectadas na rede essa maleta era acionada vamos supor alguém queria monitorar o seu telefone aí descobre que você está aí no ICL em São Paulo vai perto de onde você está liga a maleta e todos os celulares que estão dentro do monitoramento no raio de um quilômetro vão ter o microfone ligado podem ser invadidos de diferentes maneiras então há uma combinação entre o First Mile e essa maleta pelo que está na reportagem eu soube especificamente dessa maleta a partir dessa reportagem mas desde o ano passado venho ouvindo como a Polícia Federal estava investigando o uso combinado das ferramentas para a invasão o First Mile inclusive na tradução primeira milha era só a porta de entrada é só a primeira iniciativa da invasão e aí uma coisa que foi repetida ali também a possibilidade de que uso o First Mile usa outras ferramentas agora a gente sabe dessa maleta eu soube de outras ferramentas também que aí fazem um monitoramento de internet fontes abertas mas fazem um recolhimento inteligente disso leituras e aí isso gerava o que? dossiês eram feitos documentos dossiês em torno de diferentes pessoas eu cheguei a ver por fontes documentos relativos dossiês relativos a duas pessoas ligadas ao governo uma delas um ministro de Estado que agora é ministro de Estado mas que na época do governo Bolsonaro era um adversário político né e pelo que sabemos já do que vazou da imprensa não só os adversários do governo como também alguns alguns integrantes também Bolsonaro não confia em ninguém então todo mundo que ele quis monitorar entrou de algum jeito nessa lista pra ser alvo de espionagem é o Ju e isso deve agravar alguma a gente vem acompanhando aí tinha uma discussão agora que eu acho que é a discussão que todo mundo a gente tá se debatendo ao redor desse tema tá na hora de encerrar os inquéritos a gente vem você disse na nossa última interação de que o segundo semestre deve ser muito mais agitado nesse sentido talvez até alguma coisa já nesse nesse próximo mês aí ou talvez maio junho como é que você sente essa questão você acha que por exemplo isso são provas cabais certo quando a gente tem uma questão que aparece uma maleta espiã isso é materialidade jurídica pura como é que você avalia isso isso deve engrossar o caldo desse inquérito mexe pouco nessa equação como é que você sente isso César eu acho que a descoberta da maleta combinada ao uso do first mile acaba com o discurso falacioso do bolsonarismo em torno da ideia de que ah o first mile não é um problema não o que que tem eles só estavam já o referenciando não tem problema ninguém invadiu o celular a ferramenta não tinha não podia fazer nenhum tipo de captura dentro do telefone e o tempo todo a polícia federal ali nos bastidores comentava não peraí não é assim não não é só o first mile porque o discurso de defesa é esse sabe então a primeira coisa que cai é o desmonte do discurso inclusive do próprio Alexandre Ramage que era diretor da agência durante o governo Bolsonaro agora vai ser candidato a prefeito do Rio de Janeiro pelo que tudo indica e aí uma coisa que me chamou muita atenção lendo essa reportagem é o seguinte desde outubro mais ou menos quando a polícia federal fez as primeiras operações dentro desse caso o Ramage nunca mencionou a existência dessa maleta e ele diretor da agência é uma das poucas pessoas que tinha de fato conhecimento sobre esta maleta então assim ao dar as suas explicações de que pera lá não tem problema nenhum esse negócio de first mile ele nunca mencionou as outras ferramentas que eram combinadas claro porque não interessa a defesa dele dizer que é não a gente fazia monitoramento mas aí só amarrando aqui com a sua pergunta sim acho que agora a gente está sabendo de mais detalhes do que está nessa investigação da polícia federal mas vamos lá o Carlos Bolsonaro foi alvo de busca e apreensão o próprio Ramage encontraram o computador da BIM com o Ramage encontraram o computador da BIM com outros assessores fizeram uma arrecadação de provas imensa na operação em janeiro nada disso veio à tona ainda esse inquérito eu sei que estava assim já bastante volumoso bem encaminhado também acho que não deve demorar muito para ser concluído mas não sei se ele é o prioritário nesse momento tendo a achar que ali na vamos dar fila de produção vem na frente antes a questão das joias que deve ser concluída agora em maio e a questão do inquérito do golpe de estado que tem uma previsão para ser concluída entre junho e julho então mas os assuntos estão relacionados as provas enfim acho que até a equipe de investigação ela é em parte a mesma se comunica né então deve caminhar para uma conclusão não muito distante entre uma coisa e outra mas com certeza vem muito mais prova aí sobre essa questão do monitoramento e a espionagem monitoramento é até uma palavra quase que doce para falar sobre o que efetivamente aconteceu e é onde também eles estão mais enrolados com o Supremo Tribunal Federal justamente porque tentaram também fazer espionagem para cima de ministros do Supremo Tribunal Federal viu César então ali é um dos dos maiores calcanhares já quis o bolsonarismo é essa história em torno do uso de ferramentas para espionagem de modo ilegal boa Ju é isso mesmo em relação a esse cronograma é isso que exatamente a Ju falou que o Guilherme Amado tinha trazido para a gente também as joias devem sair agora em maio César e o golpe ali entre junho e julho e só mais um detalhezinho ainda sobre a maleta Ju é que esse aparelho sabe quem comprou o aparelho ou foi comprado na gestão de quem tá sabendo o Braganeto quando ele era interventor ali no final de 2018 no Rio de Janeiro e vamos lembrar que ele era o comandante ali da intervenção e também que mais tarde no ano seguinte virou ministro de Bolsonaro e depois candidato a vice na chapa de Bolsonaro então é mais um fio que se conecta a essa história da maleta você quer combinar é bom apurar também os valores né porque temos umas compras suspeitas de colete no Rio de Janeiro de blindado tudo que o Braganeto bota a mão é bom dar uma dupla checagem aí no quanto foi gasto e o preço de mercado do que o Braganeto compra Ju você quer comentar mais esse ponto antes da gente ir para o segundo tema do Braganeto ele ainda não apareceu com envolvimento direto em torno da espionagem ilegal eu não sei se foram encontrados elementos que permitam fazer uma acusação sobre o Braganeto especificamente na espionagem né a compra da ferramenta em si não é um problema a ferramenta em si não é um problema isso é uma coisa que é repetida o tempo todo pelas autoridades ali é o uso né a questão é como ela foi usada de que maneira com que determinação com que bases legais porque esse também é um outro detalhe muito importante do ponto de vista criminal que tem a ver com essa questão da ABIN a ABIN não pode fazer investigação criminal de cidadãos brasileiros né quem faz isso são é a a Polícia Federal é o Ministério Público a ABIN faz inteligência de Estado proteção ao Estado então é esse é um outro componente de problema em torno da história agora Braganeto vai ter bastante problema é é criminal tem essa questão que o William falou ali sobre a questão é um inquérito que tem a ver com a questão dos coletes tem também o próprio envolvimento dele na questão do golpe de Estado que deve vir à tona a gente já começou a ver um pouco na Operação Tempos Veritatis em fevereiro mas ainda não sabemos nos detalhes tudo que a Polícia Federal descobriu sobre o Braganeto viu pessoal deve vir muita informação da conclusão desses inquéritos boa Ju e bom você lembrar realmente não apareceu nada em relação ao nome dele é que chama atenção sempre a gente a gente vê ultimamente na história recente do Brasil que não tem um ponto solto nunca tem sempre tem tem algum tipo de ligação então é mais para a gente só ainda viu Vivian isso eu quero dizer até este momento é o que sabemos boa Ju e eu queria aproveitar que você está com a gente para trazer um outro tema também que é super importante que é um estudo que fala sobre analisou mais de 1,15 milhão de publicações no Twitter no Facebook e comentários no YouTube entre 2019 e 2024 e um dos pontos que mostra esse estudo é que a maior parte dos ataques da extrema direita contra jornalistas e políticas mulheres funciona quase sempre da mesma maneira vamos prestar atenção gente nesse método mira a credibilidade dessas mulheres a inteligência e a reputação da vítima é isso que aponta esse estudo um resumo do relatório ataques relacionados a gênero e desinformação foi divulgado pela Folha será lançado oficialmente na reunião paralela do G20 sobre integridade da informação nesta quarta-feira em São Paulo mas esse estudo só revela o que a gente acompanha na prática né Ju tantas colegas nossas nós mesmos você também já sofreu muito desses ataques e políticas brasileiras que constantemente a gente conversa aqui no ICL também né Ju eu acho que o valor maior que tem esse estudo né que é enfim é um tema bastante complexo da gente documentar mas e aí ele faz isso né ele documenta ele traz os detalhes por exemplo 75% dos ataques tá relacionado à questão da credibilidade ou seja ele vem ele não quer ele não vai minar o que você está dizendo ou seja a gente está aqui apontando uma série de questões numa matéria ele vem para atacar você como mulher né te chamar de burra de feia de militante estagiária é então assim né velha gorda é então assim é sempre por isso que a gente quando vem aqui né às vezes eu até brinco a gente bota a maquiagem para as pessoas prestarem atenção no que a gente está falando que é na verdade só para poder não ter comentários sobre a sua aparência especificamente mas sempre arruma um jeito também não importa a gente pode estar aqui sei lá da mesma maneira sempre tem essa questão e é uma das maneiras né atacar a aparência criar hashtags em torno disso lembrou o que aconteceu com a ministra Carmen Lúcia né recentemente que a gente está falando ali de políticas e jornalistas a ministra também foi alva né há pouco tempo justamente disso semana passada esses dias atrás né enfim numa das ondas de ódio foram levantadas aí contra a Daniela Lima que é uma querida colega trabalhando na Globo News eu fiz um elogio à aparência dela né no Twitter e aí assim o que se seguiu de mensagem de ataque a Daniela na minha postagem elogiando ela veja era um elogio a ela e abriu um espaço para um monte de gente simplesmente xingá-la atacá-la a imagem então assim o bolsonarismo usa esses ataques de rede social como ferramenta como arma para descredibilizar o que você está dizendo para que as pessoas não prestem atenção no que você está falando e uma coisa que eu notei muito ao longo dos últimos anos foi que quando eu fazia reportagens investigativas trazendo revelações sobre os crimes que envolviam o ex-presidente da República e os seus filhos especificamente esta matéria não era atacada porque eles não queriam que isso reverberasse na rede deles então eles queriam tentar conter o alcance mesmo que nas redes deles mesmo que na internet estivesse rolando aí eles deixavam para fazer esse tipo de ataque a minha reputação minha imagem minha aparência etc em outras matérias que não tinham a ver necessariamente com este tema então assim existe toda uma estratégia nada é simplesmente espontâneo você vê claramente o uso de muito perfil falso muito robô então a gente demarcar para as pessoas saberem que o modo como essas coisas andam nas redes sociais é automatizado é uma estratégia é uma ferramenta é uma ferramenta política as pessoas precisam ter conhecimento disso até para poder olhar e questionar antes de simplesmente embarcar nessas ondas e também para a gente tentar proteger as colegas jornalistas de um modo geral não só as mulheres mas todo mundo que é alvo disso já tivemos infelizmente em outros casos pessoas que alvo disso cometeram também ataques à própria a própria segurança então assim a saúde mental também é um componente dentro disso e um componente muito importante para ser prestado atenção e muito importante gente que esse relatório vai fazer parte vai ser lançado nessa reunião paralela do G20 sobre a integridade da informação isso vai acontecer em São Paulo agora na quarta-feira e vai ter inclusive a participação da vencedora do Nobel da Paz Maria Ressa que é a fundadora da The Nerve vamos acompanhar e gente é super importante esse tema porque ninguém passa impune disso desse tipo de coisa por mais que a gente seja super profissional esteja na área há muito tempo é horrível você ser alvo desse tipo de agressão não dá para dizer está acostumado e tudo bem não a gente não se acostuma e não deve se acostumar a isso você quer acrescentar César não dá para dizer não dá para dizer também que homens também sofrem eu passei por uma experiência muito prática muito empírica recentemente eu fiz um debate com a Samia Bom Fim e a natureza dos ataques é absolutamente perceptível isso que vivi e que a Ju acabaram de colocar os ataques contra mim William sempre eram de natureza assim não exploravam a minha aparência ou o que quer que seja era sempre coisas que me agredindo com qualquer outro elemento os ataques contra a Samia invariavelmente remetiam a essa questão estética tentavam desqualificá-la enquanto mulher tentavam explorar esse tipo de coisa que Vivian e que a Ju acabaram de colocar aqui então é é muito perceptível isso não é algo que ah não mas isso também acontece contra homens não acontece gente tem existe uma questão de gênero fortíssima aí e sem dúvida as mulheres enfrentam um desafio adicional no que diz respeito a esse tipo de abordagem e isso precisa ser combatido porque é absolutamente execrável obrigada César Ju muito bom viu sempre bom te encontrar por aqui obrigada pelos temas que você trouxe pra gente também importantes algum spoilerzinho do que você está acompanhando essa semana vou dar só o spoiler que eu já posso dar porque já está no ar mas a gente tem uma entrevista no insalinoitices.com.br com o procurador Júlio Araújo do Ministério Público Federal no Rio de Janeiro tratando de um tema também extremamente relevante que é a responsabilidade do governo brasileiro também com iniciativas e ações de reparação às consequências da escravidão na semana passada ficou muito conhecida ali né divulgamos muito discutimos a declaração do presidente do presidente de Portugal pedindo desculpas e dizendo que cabe reparação e o Brasil o governo brasileiro se manifestou nesse sentido mas o que o procurador traz nessa entrevista é também a necessidade da gente discutir isso internamente e de ver o governo federal comprometido com essas ações para lembrar de um dos trabalhos dele é uma ação civil pública que também traz o papel e a responsabilidade do Banco do Brasil no tráfico de escravizados e que cobra reparações e até agora para além das desculpas públicas que foram feitas em novembro do ano passado nada mais foi adiante então essa área vocês estavam falando aí sobre o fome zero sobre a segurança pública a gente acabou de passar pelo episódio em que o governo simplesmente se ausentou de discutir fazer ações de memória nos 60 anos do golpe e também tem essa questão das consequências da escravidão do racismo estrutural que é uma pauta extremamente relevante para o Brasil inclusive para a questão da violência então o procurador traz ali são várias reflexões de preocupação e cobrança sobre a responsabilidade do governo federal nas ações concretas de reparação para as consequências da escravidão gente está bem interessante a entrevista não é porque foi o que fiz mas vamos lá da partidinha boa Ju obrigada a entrevista está lá no slnoticias.com.br até essa semana ainda Ju beijo para você valeu Ju beijo beijo gente até mais até mais são nove horas e trinta e nove minutos a gente recebe agora o professor Castro Rocha bom dia professor já já o professor chegando por aí para trazer também um tema para a gente que está no slnoticias.com.br que eu chamei a atenção para vocês no comecinho do programa que é sobre as viagens de democratas brasileiros parlamentares para os Estados Unidos primeiro a gente teve a viagem de deputados bolsonaristas aos Estados Unidos para denunciar uma suposta ditadura em curso aqui no Brasil e agora a gente tem uma comitiva de parlamentares brasileiros que vai a Washington na próxima semana para discutir os verdadeiros ataques à democracia no Brasil e é por isso que a gente chama atenção para esse tema o grupo ele é liderado pelos senadores Humberto Costa e Elisiane Gama e os deputados Jandira Feghali Henrique Vieira Rafael Brito e Rogério Correia todos do campo progressista na agenda tem uma visita uma exposição em Washington dedicada ao ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio uma inspiração para os atos antidemocráticos que aconteceram dois anos depois em Brasília no nosso 8 de janeiro eles também pretendem discutir com congressistas do país o embate entre Elon Musk e Alexandre de Moraes já já o professor Castro Rocha entra aqui para a gente conversar com ele porque a gente precisa entender César qual que é a importância de conhecer a fundo o que aconteceu nos 6 de janeiro para a gente evitar novos atos por aqui também não sei se o professor já está pronto para conversar com a gente ainda não mas esse é um dos temas que a gente precisa ouvir a análise dele também a gente acompanhou muito essa coisa do copia e cola dos Estados Unidos no bom e no mau sentido mas acho que agora essa análise é super importante em outras partes do mundo também a gente vem falando dessa internacional fascista dessa internacional da extrema direita não significa que essas pessoas se encontrem periodicamente numa reunião semanal significa que elas adotam sim métodos que são análogos no que diz respeito a estrutura ideológica no que diz respeito a como elas usam as redes sociais no que diz respeito como elas atacam sobretudo as institucionalidades dos Estados nação isso é absolutamente fundamental e tem sido feito não só nos Estados Unidos e no Brasil mas em diferentes partes do mundo o Castro Rocha é um dos principais intérpretes do bolsonarismo no Brasil e é um cara muito atento para como a extrema direita vem se organizando ao redor do mundo se a gente já estiver conectado aqui acho que vale a pena trazer porque ninguém entende mais disso do que o Castro Rocha Vivian é isso vamos lá vamos ver se o professor está pronto para a gente conversar agora então oi professor bom dia tudo bem por aí bom dia Vivian bom dia William bom dia César melhor agora que consegui entrar muito bom então eu já fiz aqui o chamamento para a nossa audiência para entender do que a gente trata agora mas a gente quer ele ouvir porque agora virou prioridade uma das prioridades também convencer os Estados Unidos sobre o que acontece por aqui acho que a gente também tem que fazer um paralelo com as eleições americanas exatamente Vivian eu estava escutando antes de entrar a Juliana Dalpiva que aliás ela é sempre brilhante e a importância da viagem dos parlamentares brasileiros ao congresso americano se refere fundamentalmente a preservação da integridade da informação em março alguns parlamentares brasileiros capitaneados pelo Eduardo Bolsonaro foram aos Estados Unidos para tentar impor através do congresso norte-americano sanções ao Brasil com base em que? com a ideia que nós sabemos que é absolutamente falsa mas é a narrativa mais poderosa da extrema direita transnacional neste momento a ideia de que nós vivemos uma ditadura da toga e de que temos um ditador o ministro Alexandre de Moraes que interferiu de maneira decisiva nas eleições por isso essa viagem tem uma importância muito grande como você mencionou Vivian a questão toda agora se refere a eleições veja na semana passada na Hungria houve uma reunião do CPEC que é o Conservative Political Action Conference que nós podemos traduzir como Congresso da Ação Política Conservadora Congresso porque eles se reúnem periodicamente como disse o César antes da minha entrada eles periodicamente se reúnem todos os anos às vezes mais de uma vez por ano para combinar estratégias na semana passada Vivian e William o Victor Orbán disse com todas as palavras que este ano 2024 é um ano decisivo porque há eleições que precisam ser ganhas duas em particular este ano haverá eleições para o Parlamento Europeu e as eleições presidenciais norte-americanas são duas eleições chave para preparar um cenário favorável favorável a que a retomada do poder no Brasil em 2026 não nos enganemos é isso que está em jogo daí a viagem desses dois dos deputados brasileiros e do se não me engano o senador Rondolfo Rodrigues também vai a viagem de políticos brasileiros para o Congresso americano serão recebidos pelo Ben Sanders é uma viagem muito importante para preservar a integridade da informação e para esclarecer que esse movimento é apenas mais um movimento orquestrado para desmoralizar as instituições democráticas no Brasil agora professor eu queria te fazer uma pergunta tem uma lenda urbana que sempre existiu de que o foro de São Paulo era a organização das esquerdas da América Latina de que o Jorge Soros com seu dinheiro juntava os progressistas do mundo num plano maléfico curiosamente é o que não acontece eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente porque que ao contrário do mito que se criou ao redor de uma união progressista de esquerda o que se deu na verdade foi uma união da extrema direita a gente estava falando agora no grupo do WhatsApp aqui do ICL que tem agora as primeiras notícias de um movimento sobre fraude nas eleições do Reino Unido ou seja estão importando o discurso de fraude que foi usado na Índia na Hungria no Brasil nos Estados Unidos na Argentina para o Reino Unido por que que eles estão tão organizados nesse sentido e o campo progressista não consegue criar minimamente uma organização parecida para discutir pauta para discutir estratégia ai William que bom que você mencionou isso porque de verdade a narrativa em torno do Foro de São Paulo foi a primeira grande narrativa aglutinadora da direita brasileira que se converteu em extrema direita ela não foi criada mas foi difundida pelo Olavo de Carvalho e a narrativa era o Foro de São Paulo é uma organização secreta com a finalidade gramsciana de tomar o poder havia um problema com essa narrativa que era muito óbvio é que o que que foi o Foro de São Paulo em 1989 com a queda do muro de Berlim com a publicação de um famoso ensaio de um cientista político americano chamado Francis Fukuyama que era The End of History o final da história a ideia de que a história havia zerado que o liberalismo havia triunfado e de que não havia mais alternativa a não ser o sucesso infinito do capitalismo então 1989 marcou um período de crise para as esquerdas no mundo as esquerdas precisavam parar para refletir sobre o que havia acontecido e dois anos depois em dezembro de 1991 a União Soviética simplesmente dissolveu-se ou seja de um lado a queda do socialismo real na Alemanha Oriental de outro lado a dissolução da União Soviética partidos e movimentos de esquerda se reuniram em São Paulo para refletir sobre este novo mundo de fato seria o fim da história de fato o capitalismo era triunfante não teria mais adversário então era uma reunião absolutamente legítima de reflexão sobre possíveis futuros da esquerda num mundo no qual o socialismo real havia sido terrivelmente derrotado toda a narrativa difundida por Olavo de Carvalho partia do fato de que o Foro era secreto só tem um pequeno problema William se você procurar e colocar assim no Google Folha de São Paulo 1989 Foro de São Paulo a Folha de São Paulo noticiou todo o Foro de São Paulo todos os jornais da época noticiaram nunca foi secreto e desde sempre lá na época do Orkut ainda veja como eu sou velho a vista horrível na internet toda a documentação do Foro de São Paulo que eram reflexões sobre como a esquerda deveria se comportar no mundo em transformação agora olha porque a sua pergunta é importante William vou mostrar o avesso agora então eu falei de 1989 1991 com a crise do socialismo real você sabe quando que o CPAC que é o Conservative Political Action Conference traduzindo seria o Congresso da Ação Política Conservadora Congresso porque todos os anos eles se reúnem às vezes mais de uma vez sabe quando que foi fundado William não mil novecentos e setenta e quatro a internet é até uma pesada não olha só você sabe quem fez o discurso o primeiro discurso de abertura do primeiro CPAC foi o então governador da Califórnia Ronald Reagan que em 74 em 1981 ele tornou-se presidente dos Estados Unidos você sabe quem fez o discurso mais rumoroso no CPAC de 2011 Donald Trump que hoje é visto como o primeiro momento da campanha presidencial e da sua inscrição no partido republicano por isso quando semana passada o Victor Orban se referiu às eleições que precisam ser ganhas pelos representantes do CPAC ele simplesmente está seguindo a onda do CPAC desde 1974 quem trouxe o CPAC para o Brasil em 2021 Eduardo Bolsonaro com fundos retirados de onde? do fundo partidário do partido liberal o que era ilegal a época e continua sendo então é muito importante por isso a viagem dos congressistas brasileiros aos Estados Unidos é fundamental porque veja do que se trata é o seguinte e Vivian olha eu estou esperando o seu sinal para parar de falar está combinado inclusive para você aí de casa que não sabe é o seguinte eu tenho combinado com o professor quando eu fizer assim o professor imediatamente resume eu sou disciplinado esse professor é demais gente quero vários Vivian por que isso é fundamental veja estamos em 2024 as eleições serão em 2026 Victor Orban eu já disse aqui isso para vocês foi também presidente por quatro anos perdeu a reeleição perdeu a eleição seguinte depois ficou no poder eternamente já está há 14 anos é o projeto da extrema direita no Brasil agora nós falamos sempre a Juliana Dalpivo também mencionou do golpe de um de abril de 1964 e nunca podemos esquecer agora nós falamos muito pouco e isso me preocupa que o golpe em um de abril de 1964 só foi possível porque entre 26 de agosto de 1961 o dia seguinte a renúncia do Jânio Quadros até um de abril de 1964 este país conheceu a mais brutal e violenta articulação golpista em que a direita fez tudo para desestabilizar o governo do João Goulart e fez tudo para desestabilizar o governo do João Goulart com apoio sobretudo de recursos norte-americanos a direita brasileira entre 1961 e 1964 preparou o passo a passo do golpe bem sucedido de 1964 o que está acontecendo agora William Cesar é a mesma articulação golpista eles estão tentando obter apoio internacional o que faltou em 2022 se a extrema direita vence as eleições do parlamento europeu agora se Donald Trump vence as eleições presidenciais norte-americanas em 2026 nos preparemos para o confronto real e nós saberemos de que lado nós estaremos lutando se for preciso a articulação golpista agora consiste em obter apoio internacional tornar transnacional a narrativa de que vivemos uma ditadura da toga porque é o mesmo discurso de 64 em 64 as forças armadas disseram que eles não deram um golpe mas um contra-golpe porque havia a ameaça de um golpe comunista o que o bolsonarismo pretende é dizer que não está dando um golpe mas um contra-golpe porque o que há é a ditadura da toga ao mesmo tempo deputados como Nicola Gustavo Gaia Albílio Brunini Júlia Zanatta Carlos Ambelli Bia Kicis Nicolás Ferreira e chegou a hora de dizer os nomes sem medo a função deles é tornar inviável a existência de um parlamento legítimo o Abílio Brunini tem como principal função impedir que qualquer comissão trabalhe ele se apresente e tudo faz para tumultuar numa quebra de decoro impressionante ao mesmo tempo há uma pressão contra o judiciário que procura afetar a opinião pública César esta foi a receita seguida por Victor Orban depois que perdeu a eleição em 2002 voltou a perder em 2006 com a crise econômica de 2008 voltou ao poder está no poder há 14 anos então isso é bem importante é isso que nós estamos enfrentando no Brasil João e tem um aspecto que eu quero explorar contigo que é essa questão do dogma religioso no cerne da nossa organização social e política a gente sabe que por exemplo até então o Trump não se articulava com base em categorias teológicas isso mudou sensivelmente de alguns meses para cá ele lançou uma bíblia inclusive com a marca dele ele vem a público e lança uma bíblia isso de alguma forma também mexe de uma forma bastante substancial na forma como o próprio Donald Trump se articula e a essa altura gostaria de te ouvir a respeito disso me parece que o que você convencionou chamar de teologia do domínio teologia da dominação a gente vem trabalhando isso né e como existe uma transição daquilo que a gente convencionou chamar a teologia da prosperidade para essa teologia da dominação agora é um expediente que tem sido usado pela extrema direita em diferentes partes do mundo também não me parece que seja só no Brasil ou nos Estados Unidos eles estão esse grupo do CEPAC ao qual você se refere parece que entendeu que utilizar a teologia para os fins aí está por exemplo a bíblia do próprio Trump utilizar a teologia para fins de assumir e fazer a manutenção do poder é algo muito eficiente e que eles estão inclinados a fazer em diferentes partes do mundo não João? Isso César muito e olha que coincidência César eu estava hoje de manhã relendo o Gênesis capítulo 1 é de onde vem a base da teologia do domínio eu vou ler para vocês um versículo posso? é bem pequenininho claro vamos lá no versículo 27 todos conhecem e Deus criou o homem a sua imagem a imagem Caio perdemos perdemos o professor que pena vamos ver se a gente consegue recuperar a fala dele para a gente seguir aqui no raciocínio que ele ia trazer agora com essa passagem diga eu ia falar que eu venho venho no TikTok para o trabalho o professor João venho lendo Gênesis a diferença é muito grande mas o que o Zé Dar falou é importante demais porque a gente falava sobre essa extrema direita transnacional no mundo todo e como ela usa o dogma religioso independente de ser o cristão por exemplo no caso dos hindus a Índia tem um ultranacionalismo de extrema direita hindu contra os imigrantes muçulmanos por exemplo contra a grande um número muito grande de islâmicos que vive na Índia os desafios vão sendo diferentes mas a extrema direita usa o dogma religioso como parte desse projeto nacional o Deus Pátria Família não é por acaso no mundo todo isso acontece acho que a gente teve o professor João de volta aqui para a gente estava falando que enquanto o senhor lê Gênesis de manhã eu venho vendo o TikTok professor aqui para o trabalho é diferente professor a gente tem mais um minutinho para encerrar se o senhor puder resumir para a gente aí a gente já vai encerrando aqui 28 se trata se trata teologia no domínio não há nenhuma possibilidade de ter nada que não seja o próprio espelho por isso no projeto autoritário da extrema direita o nacionalismo cristão é tão estratégico vou terminar com um poema em homenagem ao William que estava no TikTok William o poema é o poema um poema enigmático de um poeta alemão ainda mais indecifrável o Friedrich Höderlin o poema se chama Patmos Patmos é essa ira na Grécia onde o João de Patmos escreveu o Apocalipse o livro que termina o Novo Testamento e encerra a Bíblia versos finais perto está Deus difícil de ser tocado mas onde há perigo cresce também o que salva hoje no mundo Brasil é Patmos muito bom professor maravilhoso maravilhoso professor obrigada muito obrigada a gente se reencontra semana que vem por aqui um abraço obrigado João um abraço um abraço obrigado obrigado César a gente tem vários temas para a gente tratar aqui mas esses minutinhos antes da gente conversar com o Juca mas vamos começar falando você queria fazer um complemento do tema do Silvinei que a gente trouxe discutiu junto com o Edu e com o Demore quero eu estava acompanhando o debate de uma forma muito cuidadosa e eu conversei com desembargadores e operadores do direito juristas mesmo não só operadores do direito formulador de doutrina inclusive e que existe um certo consenso de acordo com essas pessoas que eu conversei pelo menos gente que é o seguinte o mero tempo de prisão não caracteriza uma ilegalidade e não caracteriza um excesso por quê? a preventiva ela tem dois objetivos centrais o primeiro é impedir que a pessoa fuja e o segundo de muitas maneiras é impedir que ela elimine ou atrapalhe a produção de provas ou seja que ela fique no meio da instrumentalização do processo o processo está sendo conduzido tem um inquérito sendo organizado e essa pessoa vai utilizar a sua força e o seu poder para evitar que o bom andamento do inquérito essas pessoas com as quais eu conversei enxergam que esse é precisamente o caso o Sidney é uma pessoa extremamente poderosa muito bem relacionada e que se tivesse solta poderia sim se articular no sentido de evitar que o bom andamento do inquérito então todas essas pessoas com as quais eu conversei de muitas maneiras entendem que não existe um excesso aí que a prisão é absolutamente justificável e que visa sim preservar o andamento do próprio inquérito que está sendo finalizado e que deve ser apresentado a seguir agora é óbvio com base no que estava sendo discutido aqui no programa eu entendo que frente a opinião pública e esse ponto do demore é absolutamente brilhante em termos de comunicação isso é complicadíssimo porque corrobora a narrativa de que a pessoa está presa sem o devido processo legal que ela não pode se defender e coisa que o valha no sentido de engrossar o caldo da própria narrativa que está sendo contada pela extrema direita então isso tem que ser olhado com muito cuidado em termos de narrativa favorece o que eles estão propondo mas segundo essas pessoas que entendem muito do riscado o que eu disse o mero tempo de prisão não caracteriza nenhum tipo de excesso ou ilegalidade por conta disso que eu acabei de dizer aqui vamos trazer mais um tema para a gente falar que é a cassação do Jorge Seif também porque o TSE retoma na próxima terça-feira o julgamento amanhã da ação que pede a cassação do mandato dele e a inegeribilidade do senador bolsonarista ele que é do pele de Santa Catarina o julgamento vai ser retomado depois de ser adiado por ausência do relator do processo o ministro Floriano de Azevedo Marx o Jorge Seif ele foi eleito em 2022 é investigado por suposta prática de abuso de poder econômico na campanha entende como é a mesma coisa eu te garanto que o Seif vai usar a mesma abordagem eu estou sendo perseguido não existe o devido processo legal isso é uma caça as bruxas que é o que o Trump diz lá nos Estados Unidos que é o que o Sérgio Moro alegou aqui também o Moro teve a disfarçatez de dizer não sim mas veja não não importa mas como não importa meu senhor o limite para concorrer a esse cargo se eu não me engano de cabeça assim está na ordem de 4 milhões 4 milhões e 400 mil reais e o Sérgio Moro o William simplesmente diz eu gastei 6 mas não importa o William tanto faz é não mas como não porque aí a gente viu até né o Falavinha que acho que é o sobrenome daquela pessoa que fez uma defesa muito enfática dele do Sérgio Moro simplesmente dizendo que não o Sérgio Moro não precisava disso porque ele já era uma figura notória no âmbito nacional meu senhor pouco importa se ele precisava ou não o fato é que ele fez isso seria o equivalente a William a te dizer o seguinte o William está sendo acusado de passar no sinal vermelho com o carro dele atropelar um cidadão e matar essa pessoa e eu assumo como linha da tua defesa o William o William não precisava atropelar ninguém ele não tinha por que fazer isso ora meu senhor muito bem pouco importa se ele tinha motivos ou não o fato é que ele fez o fato é que ele adotou estratégias que incorrem em abuso de poder e isso vai dar margem para a cassação tanto do Seif quanto do próprio Sérgio Moro agora vai ter esse tipo de coisa ah não ele está sendo é um abuso ele está sendo perseguido politicamente porque ele é um senador bolsonarista não se trata disso se trata que existe uma legislação principalmente eleitoral nesse caso que foi atropelada nesse caso você precisa arcar com as consequências que o teu erro produz é simples assim e só fazendo registro eu não atropelei ninguém não sei nem ligar um carro então foi só uma situação hipotética mas as acusações Vivian só para quem não acompanha esse processo do George Seif são três um que ele usou um helicóptero de um tipo de empresário que configurava doação ilegal de campanha outro que ele usou uma estrutura de uma indústria calçadista de uma associação de uma indústria calçadista e a terceira é a melhor de todas ele usou a estrutura de que empresa em Santa Catarina pessoal e matéria física da Havan então aí a gente tem a ligação do George Seif bolsonarista com outro personagem o velho da Havan o Luciano Hang o dono da Havan também que responde processos no TRE lá de Santa Catarina por uso indevido de recursos para fazer campanha o velho da Havan ligado também agora nesse caso do George Seif então a gente espera que a justiça ande e vamos ver o que acontece com o mandato do senador catarinense ele não nega isso é que é incrível ele não nega eu não peguei o helicóptero do Hang para ir para lá e para cá a linha central da argumentação é que não isso não importa como é que não importa meu senhor se o senhor é capaz de visitar por exemplo 10, 15 domicílios eleitorais em um único dia e o teu concorrente tem que pegar um carro e visitar três é óbvio que isso lhe oferece uma vantagem desproporcional e é para isso que a gente tem uma legislação eleitoral é para isso que você não pode contar com excesso de recurso Vivian porque isso descaracteriza o processo como a gente o conhece e existem pesquisas científicas que demonstram uma correlação muito direta com o teu poder econômico e a quantidade de votos que você recebe então não é algo banal e trivial entende é isso que está em jogo aqui nessa ocasião vamos trazer mais um tema antes da gente conversar com o Juca que tem a ver com as prisões que estão acontecendo nos Estados Unidos nas universidades que estão protestando contra o massacre que vem acontecendo em Gaza uma pré-candidata à presidência foi presa nesse final de semana durante esses protestos na Universidade de Washington em St. Louis no Missouri de origem judia Jill Stein é uma das principais vozes do país contra o massacre de Netanyahu em Gaza ela tem 73 anos ela pretende concorrer à Casa Branca pelo Partido Verde dois funcionários da campanha dela também foram levados pela polícia e não foram os únicos durante o final de semana pelo menos 200 manifestantes foram presos em universidades de vários estados levando a um total de detidos para mais de 900 pessoas segundo o jornal The Washington Post é uma coisa que o William está sempre falando e levantando aqui que liberdade de expressão é essa que prendem manifestantes em universidades nos Estados Unidos que estão ali na verdade falando que tem que ser dito estão se colocando contra esse massacre que vem acontecendo em Gaza e com todo o apoio dos Estados Unidos a Vivian tem uma sugestão é só botar uma bandeira nazista bota a bandeira nazista não vai acontecer nada com vocês a polícia não vai aparecer bota a bandeira dos confederados dos Estados Unidos aí vocês vão fazer as manifestações e curiosamente se vocês forem no Twitter nas redes sociais vocês vão ver manifestações dos confederados racistas intolerantes acontecendo agora nos Estados Unidos não é mês passado ano passado tem manifestação neonazista acontecendo agora nos Estados Unidos mas a manifestação que não pode acontecer é essa daí totalmente pacífica sem nenhum ato de violência sem nenhuma pauta antidemocrática essas justíssimas manifestações dos estudantes são mais de 800 presos até agora nos Estados Unidos mais de 900 presos nos Estados Unidos agora por participar de atos pacíficos com pautas pacíficas são é um protesto pedindo paz pedindo o fim do genocídio em Gaza e aí para os Estados Unidos que banem rede social chinesa porque sei lá os dados dos americanos que também mata homens negros asfixiados o tempo todo mais um caso nos Estados Unidos essa semana muito parecido com casos que a gente já viu de um homem negro sendo sufocado até a morte com o joelho de um policial e também os manifestantes sendo presos a democracia americana plenamente funcional né César é e sabe o que é notável nesse caso também esse é o cerne da análise que o William fez de forma brilhante o Demore fez de forma brilhante desmonta essa falácia da primeira emenda somos a terra da liberdade e você precisa ter alguém como Schellenberger vindo ao Brasil ensinar lições de liberdade de expressão porque eles seriam a terra que de fato respeita esse tipo de parâmetro então ó evidentemente esse é o cerne da análise agora eu traria outro elemento Vivian para a nossa discussão que é a força do sionismo é impressionante a força do sionismo porque a essa altura o Biden e o time dele percebem que o que muito provavelmente o que está em risco aí é a reeleição do Joe Biden à presidência da república e não poder se articular de uma forma mais aberta condenando o genocídio israelense em Gaza também denota a força do sionismo dentro da política interna estadunidense não é brincadeira a força que esses sionistas tem no sentido de pautar a discussão pública dentro dos Estados Unidos e a força que eles tem no sentido de coibir vozes divergentes é isso que você está vendo aí porque como muito bem colocou o William você tem todo tipo de manifestação se produzindo neonazistas marchando bandeira confederada e a polícia só olha agora vai combater a narrativa sionista nos Estados Unidos para você ver o que acontece você vai tomar de pancada e borrachada da polícia nas ruas a perder o seu emprego seja onde for então é algo absurdamente estarecedor a força que o sionismo tem nos Estados Unidos isso eu acho que também vale a pena salientar no que diz respeito a essa pauta para a gente fechar essa questão gente a gente tem um agradecimento do povo de Gaza que está sendo massacrado aos estudantes aos universitários e a todas as pessoas que estão ali protestando contra esse massacre a gente tem algumas imagens os moradores de Gaza deslocados pela guerra expressaram sua gratidão aos estudantes americanos principalmente na Universidade de Colômbia por seu apoio e solidariedade a escrever mensagens de agradecimento em suas tendas a gente tem as imagens aí eles esperam retribuir aos ativistas americanos que estão trabalhando incansavelmente para apoiar a causa palestina está aí algumas das imagens gente principalmente na Universidade de Colômbia não é? Absolutamente é de chorar lembrar mais uma vez aqui os números mais de 34 mil pessoas morreram entre elas 14 mil crianças mais de mil crianças foram amputadas sem anestesia desde o início desse conflito que como a gente vê ainda não tem um pingo de esperança de quando isso vai acabar deixa eu chamar o Juca Kifuri para a gente falar de mais injustiça de mais um tema que é de embrulhar o estômago que é de dar nojo e que eu aqui já abraço uma mãe porque como mãe também fico indignada quando se faz qualquer coisa com o filho da gente ainda mais quando é uma grande injustiça né Juca bom dia para você bom dia estamos falando do filho da Samira da filha da Samira eu vou contextualizar aqui Juca para te ouvir mas eu não sei se o pessoal acompanhou pelas redes mas o caso é que a atriz Samara Filipe denunciou nesse final de semana que a filha dela de 14 anos uma pré-adolescente foi vítima de novo porque não é a primeira vez de racismo no colégio Vera Cruz uma escola de elite em São Paulo onde a mensalidade chega a 6 mil reais segundo a atriz duas alunas do nono ano do ensino fundamental pegaram o caderno da filha dela que é negra arrancaram as folhas e escreveram ofensas racistas contra ela detalhe as folhas de um trabalho que ela levou dias preparando arrancaram todas as folhas do caderno o caso se soma a outros registrados em escolas de elite em São Paulo nos últimos meses a gente já trouxe alguns desses casos aqui recentemente entidades como Educafro entraram na justiça contra o colégio Porto Seguro acusado de segregar alunos bolsistas de pagantes vocês lembram desse caso absurdo que a gente trouxe por aqui os alunos ficam até em prédios separados não tem acesso às mesmas aulas e laboratórios a unidade em Valinhos do Colégio no interior de São Paulo virou notícia nacional depois das eleições do presidente Lula quando estudantes se organizaram em grupos de WhatsApp para compartilhar símbolos nazistas atacar colegas negros e pessoas do Nordeste e aí a gente fica se perguntando né Juca o que esperar dos alunos que saem de entidades como essa porque a gente sabe que a família é o principal instrumento de educação de uma criança onde a família onde a criança se ampara e depois a escola então se a escola tem um comportamento desse também ou acolhe e permite que isso seja que isso aconteça não tome providências o que esperar de alunos esses alunos também estão à mercê desse tipo de educação Pois é o Verinha é uma instituição de décadas aqui em São Paulo como você disse colégio da elite mensalidade na casa dos 6 mil reais soltou uma nota hoje muito adequada indignada com o ato tomando providências falando em punições eu quero extrapolar as notas oficiais os lamentos e fazer uma sugestão prática nenhuma dessas crianças de nono ano capaz de fazer o que foi feito com a filha da Samara Filipe é é de geração espontânea elas não tiveram um estalo e resolveram manifestar o que elas tem de pior nas suas nas suas almas com a filha da Samara Filipe elas evidentemente são filhas de famílias que reproduzem o racismo estrutural que nos abala então eu acho que só tem uma solução essas crianças e suas famílias papai e mamãe devem ser obrigados a depois das aulas na escola em que se deu a cena fazerem um curso onde lerão Carolina Maria de Jesus Sueli Carneiro Eliane Alves Cruz Conceição Evaristo Gessé Sousa pra saber o que foi o regime escravagista no Brasil pra estudar a história da África pra entender em que país vivem ser obrigados a ler tudo isso a fazerem fichas a responder em provas e a mudarem suas atitudes fruto da educação que não deram para suas filhas provavelmente não receberam dos seus pais pra ver se essa gente muda não basta punir suspender expulsar da escola só vai estimular a raiva contra os negros que foram responsáveis pela minha punição jamais olharão pra dentro de si então eu acho que só tem essa saída as escolas tem que se pautar por de fato fazer aquilo que está no currículo e que quase nenhuma escola faz que a história da África a história verdadeira do Brasil pra que essa gente tome tenência e pare com isso e não reproduza isso porque é absolutamente revoltante asqueroso você lidar com uma questão como essa em pleno século 21 mas isso tem a ver com o que vocês falavam sobre a liberdade de expressão na maior democracia do mundo tem tudo a ver acrescente na maior democracia do mundo a busca agora de vetar o Tik Tok não é isso não estamos diante dessa situação imagine você quer dizer aqui no Brasil a gente discute que o senhor X tem que ser punido pela legislação brasileira por disseminar fake news discurso de ódio não se fala em fechar o X fala assim punir de acordo com a legislação brasileira e lá fala assim em extinguir o Tik Tok então e como vocês disseram agora os discursos dos supremacistas da Ku Klux Klan de Abaquato isto tudo segue segue em nome da primeira emenda desde que não faça um discurso antisionista não é antissemita antisionista que são outros 500 como quem nos vê sabe enfim eu acho que é por aí essa gente tem que ser obrigada a fazer cursos pós aula com papai e mamãe para que a gente comece a dar um paradeiro nisso o Juca disse de forma muito brilhante que o curso não devia ser pós aula o curso devia ser na aula isso reforça para a gente a importância da educação para combater discurso de ódio e é por isso que os espaços a gente fala isso sempre que o César fala isso muito para a gente como a educação é um espaço em disputa que nós ainda é um dos poucos espaços onde a gente ainda está ganhando nessa disputa uma narrativa contra a intolerância contra a homofobia contra o racismo contra o machismo contra a xenofobia contra o atraso contra o obscurantismo contra o negacionismo contra a anticiência a escola a educação pública em especial de qualidade é um dos últimos bastiões que nós temos nesse país para segurar o Brasil que está indo de ladeira abaixo e é por isso que é importante a gente reforçar sempre o papel desses educadores Vivian, Juca, César e você que está assistindo desses professores das pessoas que trabalham nessas escolas para poder combater esse discurso imagina homeschooling imagina estudar em casa imagina não haver contraditório a esse tipo de discurso esse discurso já teria vencido no país e nós já teríamos sido atropelados por ele importante demais que a escola tenha se posicionado e que os professores que os educadores façam esse trabalho que é o único trabalho possível para salvar o Brasil do abismo perfeito Juca a Maria Helena de Queiroz do Meneghete fala aqui ICL faça um recorte dessa fala do Juca onde você chama atenção para a questão dos pais meu filho estudou numa escola construtivista de linha Paulo Freire e a gente tinha a escola dos pais e era justamente isso debater na escola dos pais os temas que eram tratados com as crianças em sala de aula como é que a gente poderia se inserir nesse contexto junto com a escola para formar melhores cidadãos vivi isso na prática só antes de encerrar 30 segundos porque eu acho que é genial essa fala do Juca é o seguinte a raça ela não é uma determinação genética ela é uma construção histórica e cultural então se ela foi construída se essas pessoas se essas crianças foram ensinadas a odiar com base na estrutura da raça isso também pode ser desconstruído dá trabalho é óbvio mas daí é importante o quão genial é a fala do Juca não basta punir não basta chegar ali ok evidentemente esses pais precisam ser punidos de alguma maneira e você precisa ter medidas que sejam capazes de coibir isso com o uso da punição mas essa é a parte minoritária dessa questão a parte maior é que a gente precisa entender que a raça ela não é uma determinação genética ela é uma construção histórica e cultural e que portanto pode ser desfeita seguindo essa proposta que o Juca aí de forma brilhante está colocando perfeito César também muito obrigada a gente precisa discutir mais esse tema né gente muita gente aqui no chat falando Juca oi não para terminar de maneira um pouco mais leve apenas para lembrar aqueles que nos veem embora eu saiba que aqueles que nos veem não precisam ser lembrados disso o maior brasileiro de todos os tempos se chama Edson Arantes do Nascimento o Pelé negro não teríamos não fossem os negros a alegria de ver o que a gente viu ontem em Itaquera um dos gols mais lindos dos últimos anos feitos pelo menino negro Wesley do Corinthians que até o William levantou e bateu palmas maravilhoso como sempre Juca muito obrigada querido como trazer o Corinthians para temas que não eram sobre Corinthians com o Juca Kifuri essa foi a aula de hoje beijo Juca até amanhã valeu querido um beijo maravilhoso tchau querido até sexta-feira o corte foi pedido a gente já deu recado aqui em breve chega para vocês vamos lá dar aquele giro pelas últimas notícias Oi Lucas bom dia tudo bom bom dia pessoal boa segunda-feira a todos boa segunda-feira mas a gente começa o seu primeiro destaque falando de um assassinato de um indígena em Santa Catarina pois é Vivi um indígena do povo Xoclém foi assassinado nesse final de semana em Santa Catarina o Ariel Paulino de 26 anos foi encontrado morto no sábado com sinais de espancamento e queimaduras de acordo com o conselho indigenista missionário CIMI o crime aconteceu a 300 metros da casa de Ariel que morava com a mãe e o padrasto que é líder da aldeia Capucli no dia 4 desse mês a casa já tinha sido o alvo de tiros então não é um primeiro ataque contra essa família a polícia federal investiga esse caso no momento do crime parte dos indígenas dessa aldeia estava voltando do acampamento terra livre que aconteceu em Brasília cobrando demarcação de terras e ali é uma região em que há um conflito de terras evidente como enfim muitas terras indígenas do Brasil tem marcadas por conflitos marcadas por ataques enfim o CIMI se solidarizou com a família e afirmou que os episódios de violência na região foram intensificados depois da aprovação no marco temporal no congresso lembrando que o presidente Lua vetou o marco temporal o congresso derrubou o veto o STF também tinha entendido que o marco temporal não é válido mas está essa disputa aí e essa aprovação no congresso acabou empoderando fazendeiros garimpeiros enfim contra os povos indígenas uma liderança do povo Choclém afirmou o Instituto Social Ambiental que apenas a demarcação definitiva pode trazer aí garantia de direitos a essa população que terrível a gente acompanhou esse movimento na semana passada com o pessoal da pública aqui mas vamos seguir para mais um destaque agora do Pedro Barcella que é jornalista e também nosso analista das redes que ele fala o seguinte teve queda de volume e dimensão no STF durante os atos bolsonaristas aí no final de semana no interior de São Paulo e também no Nordeste mas não é tão curioso é curioso mas dá para entender não é isso? Pois é Vivian o Pedro Barcella traz aí mostra uma contradição entre aspas de que as menções do STF diminuíram justamente no dia do ato do último domingo então a gente tem uma comparação do domingo do dia 21 porque essa análise é feita a partir do outro ato o ato de Copacabana então houve aí uma diminuição nas menções ao STF mesmo em dia de ato o que significa o que? que a catarse bolsonarista que se esperava não aconteceu isso a gente falou aqui durante a última semana vários comentários aqui várias análises apontando para esse caminho aqui no CL Notícias e essa análise do Pedro Barcella reforça isso que nas redes sociais não houve também uma catarse bolsonarista não teve ato nem presencial força de ato nem presencial nem online e tem um dado interessante também William no Google as buscas em ascensão foram quantas pessoas em Copacabana ato Bolsonaro flopou foram aí os destaques nas pesquisas do Google se as pessoas estão pesquisando no Google é porque tem aí essa ideia de que talvez tenha flopado e a gente viu que foi menor do que se esperava não dá para dizer que flopou mas foi menor do que se esperava a gente sabe que o bolsonarismo vive de agitação o que a gente movimentou nos últimos meses mês e pouco o bolsonarismo a treta do Elon Musk essa invenção que o Elon Musk fez de brigar com o Alexandre de Moraes arrefeceu a história o Elon Musk ficou quieto não falou mais nada achou outros espantalhos para ficar combatendo no Twitter enquanto isso o bolsonarismo está sem alvo está sem o que dizer e aí vamos falar o que enquanto isso nesse gap entre uma invenção e outra já já eles acham outro inimigo calma que vai acontecer outro espantalho para brigar outro moinho de vento já já aparece outra coisa por enquanto eles vão ficando desmobilizados nas redes sociais sem a agitação sem a espuma que o bolsonarismo faz para ter assunto nas redes sociais não tem uma grama de conteúdo programático para discutir na extrema direita então já já tem que aparecer outro espantalho por enquanto eles vão tendo uma baixa nas menções muito bem Lucas obrigada amanhã tem mais beijo para você até amanhã pessoal até amanhã 14, 15 e 16 de junho já fez o save the date aí César já né já já estou ansioso já não só fiz como já estou ansioso pelo maior evento o William também já tem roupa figurino tudo eu não sei nem se eu tenho roupa para isso ainda não né precisamos ver isso também também não sei se eu tenho mas a gente te espera 14, 15 e 16 de junho gente maior evento de empreendedorismo que promete aí mudar totalmente o conceito de empreendedorismo no Brasil despertar 2024 a gente está esperando a participação e a gente faz aqui o convite para vocês porque o Edu já avisou eu estou reforçando que o lote promocional vai só até amanhã então corre lá no despertar 2024.com.br para você garantir o seu ingresso hoje é o último dia para garantir nesse lote promocional a gente lembra que o evento vai acontecer na Vibra São Paulo maior casa de eventos do Brasil e olha só tem também promoção com preço ainda mais reduzido para quem já é sócio-membro para quem faz parte também do empreendedor mestre e do investidor mestre também então assim galera não dá para perder de jeito nenhum é importante a gente lembrar que a gente tem três pilares fundamentais para esse evento conhecimento mentalidade e ação com os maiores nomes do país um evento que vai redefinir totalmente esse conceito e ó gente até amanhã tá terça-feira vence o prazo para você garantir assim muita gente correndo a gente já tem acho que na plateia três mil pessoas pelo menos né já garantiram aí os ingressos então assim dá uma corrida que senão você vai ficar fora dessa são a gente falta o que aqui quase 45 dias para o evento então corre lá a gente vai ter uma programação muito legal que vai de manhã até o final do dia em três dias esse grande encontro e com grandes nomes né William nomes maravilhosos os nossos inclusive que seremos lá todos nós fazendo a apresentação mas nomes incríveis Felipe Neto Fernando Haddad às vezes o Edu fala aqui tem gente que parece que é exagero que é o maior evento desse tipo que já aconteceu no Brasil mas é simples é fato é só comparar procura os outros que já foram feitos procura os nomes de quem foi participar e procura os eventos que vão participar os nomes vão participar aí do Despertar 2024 é só uma comparação simples Felipe Neto Fernando Haddad Denise Fraga Joana Maranhão Bela Gil assim o elenco é estelar a Fátima Bernardes um evento gigantesco e que vai ficar maior ainda com a participação de todos vocês a gente espera vocês lá vai aprender vai se divertir e vai se inspirar também essa é a nossa proposta e a gente tem o convite do Edu né vamos assistir tem o convite do Edu aí tem não? tem sim tem sim a gente está fazendo história construindo a maior comunidade de empreendedorismo e negócios do Brasil hackeando o sistema e vencendo eles nas regras deles mas isso tudo é só o começo porque agora chegou a hora de despertar a hora de construir um empreendedorismo onde os negócios prosperam e as pessoas têm dignidade esse momento histórico vai acontecer aqui na Vibra São Paulo a maior casa de espetáculos do Brasil nos dias 14, 15 e 16 de junho anotem na agenda e se preparem mais de 4 mil pessoas juntas participando do evento de empreendedorismo mais incrível já realizado no Brasil aqui a gente vai assistir ao melhor grupo de palestrantes já reunido no Brasil palestras técnicas com grandes especialistas e shows maravilhosos para sacudir a plateia e colocar essa casa abaixo ah e vão ter várias dinâmicas também para vocês poderem ampliar a rede de relacionamento de vocês e quem sabe fazerem vários negócios você não pode perder essa chance participe do Despertar Empreendedor esse evento único vamos redefinir o conceito de empreendedorismo no Brasil corre que está acabando depois não reclama quando a gente promete a gente cumpre então vamos lá minha gente despertar2024.com.br corre que o lote proporcional está acabando deixa eu agradecer a nossa audiência obrigado Daniel Fonseca Regina Cavalcante Benjamin Cunha Maria Virgolino Glória Buquerque Reginaldo Rabelo Ayrton Lopes Cecília Santana Floristela Nascimento Bernardo Santos representando mais um dia da nossa audiência para a gente começar bem demais essa semana na sequência você tem a Gabi com o Em Detalhes ela vai falar sobre a crise provocada por Javier Milley na Argentina logo depois a gente tem mercado de investimentos com a Débora e com o André que também estarão conosco lá no Despertar 2024 e depois a gente tem rolê e CL muitas pautas né muitas pautas você aí que não mora nas redes sociais viu que tem uma mulher morando no McDonald's no Leblon no Rio de Janeiro é a nova mulher da casa abandonada só que agora é a mulher do McDonald's lotado a gente vai falar sobre isso e vários outros assuntos no programa de hoje inclusive Santa Catarina é 22 viu 22 prefeitos bolsonaristas presos em Santa Catarina desde o ano passado é uma das outras pautas é uma das outras pautas que traremos o programa de hoje eu, Guga Noblá, Guilherme Bessa Vitinho, grande elenco maravilha então César obrigada amanhã a gente se vê por aqui obrigado Will valeu Vivi beijo obrigada audiência boa segunda-feira vamos que vamos tchau 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 coraçãozinho da Vivi tchau a gente está fazendo história construindo a maior comunidade de empreendedorismo e negócios do Brasil hackeando o sistema e vencendo eles nas regras deles mas isso tudo é só o começo porque agora chegou a hora de despertar a hora de construir um empreendedorismo onde os negócios prosperam e as pessoas têm dignidade esse momento histórico vai acontecer aqui na Vibra São Paulo a maior casa de espetáculos do Brasil nos dias 14, 15 e 16 de junho anotem na agenda e se preparem mais de 4 mil pessoas juntas participando do evento de empreendedorismo mais incrível já realizado no Brasil aqui a gente vai assistir ao melhor grupo de palestrantes já reunido no Brasil palestras técnicas com grandes especialistas e shows maravilhosos para sacudir a plateia e colocar essa casa abaixo ah, e vão ter várias dinâmicas também para vocês poderem ampliar a rede de relacionamento de vocês e quem sabe fazerem vários negócios você não pode perder essa chance participe do Despertar Empreendedor esse evento único vamos redefinir o conceito de empreendedorismo no Brasil